A nossa percepção hoje do mercado é um mercado muito barato. Poucas vezes nesses 20 anos aí, eu vi múltiplos tão baixos. E múltiplos tão baixos nas empresas mais líquidas, Blue Chips, nas empresas mais representativas do índice. Abril tá chegando, né? E abril começa a história do fiscal novamente. Eu acho que o mercado, às vezes, é um pouco monotemático, né? Passando na lojinha aí, para a turma mais nova, a Petrobras era a Tesla e a Eke Batista era o Elon Musk da época. No mundo! E, na verdade, não foi uma crise de crédito que a gente viveu, foi uma crise de liquidez. 120 bilhões saiu do mercado, todo mundo tirando e sacando. Os fundos precisavam priorizar os que tinham liquidez. Quando a gente vai para os fundos high yield, que, em tese, tem as debêntures mais arriscadas, esses são os que não se mexeram. Mas não necessariamente porque não aumentou a percepção de risco do mercado, mas porque não tinha liquidez, ninguém tradou. Eu me lembro de Petrobras em 2008 a R$ 50. Na verdade, ela chegou em R$ 50 porque o pré-sal tinha sido anunciado e o pessoal comprava. Dez entre dez analistas recomendavam um forte compra. Não tinha nem ninguém que não tivesse coragem de dar um céu na empresa, mas não existia nem a tecnologia para explorar o pré-sal. Sim, sim, sim. Está começando mais um Market Makers, episódio 82. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão, um dos fundadores dessa empresa, junto com ele, Josué Guedes, fundador e CMO do Market Makers. Tudo bom, Josué? Satisfação, Salomão. Josué está aqui comigo para me ajudar nesse episódio que a gente vai falar do mercado financeiro fora do eixo Rio-São Paulo. Vocês devem ter percebido que dez entre dez convidados ou trabalham na Faria Lima ou no Leblon. E hoje a gente está com dois personagens que ficam em especial na região do Nordeste. É o Luiz Fernando Araújo, da Finacap, e o Rafael Gama, da Grifo Asset. O Luiz Fernando Araújo é gestor de ações e o Rafael é gestor de crédito. A gente vai falar de mercado. O Luiz tem um histórico bem longo com o fundo dele. O fundo tem histórico de 15 anos, mas o clube tem mais tempo ainda. A gente vai falar bastante de investimentos em ações. Com o Rafael a gente vai falar mais do mercado de crédito. O fundo conseguiu ir muito bem ano passado. Os librou light, os librou americanas. Conseguiu se destacar muito bem. Mas também vamos falar de empreendedorismo fora do eixo Rio-São Paulo. Como é que é criar a sua empresa de investimentos mais distante ali do coração aqui do mercado. Quais as vantagens e desvantagens disso. Mas antes, alguns recados importantes. Você já preparou aqui. Primeiro da comunidade Market Makers. Em breve a gente vai reabrir a comunidade. Já agora em fevereiro. Se não fosse o carnaval já ia estar aberto. Eu já vou dar esse spoiler. Então talvez depois do carnaval ali se prepare. E a gente vai avisar primeiramente quem está na lista de espera da comunidade do Market Makers. Se você não está na lista, é só entrar lá no... Não só avisar como quem estiver na lista vai ter prioridade para entrar. Exatamente. Se as vagas todas forem preenchidas para quem está na lista de espera, a gente nem vai abrir para o público. E garanta já então o seu lugar na lista de espera do Market Makers. E temos outro recado importantíssimo para quem quer dar um upgrade na sua carreira e se reposicionar no mercado. Teremos o MBA de Finanças e Análise de Ações. É a sua grande chance para se posicionar no mercado financeiro. Então não perca tempo. A gente vai ter quatro aulas gratuitas que vão ser ministradas pelo Felipe Miranda, CIO da Empiricus Research. Vai começar no dia 19 de fevereiro de 2024. Lá vai ter também mais informações sobre o MBA, mas essas aulas você também pode usar como um certificado no seu currículo e já colocar o seu primeiro aprendizado do mercado financeiro para você que quer se reposicionar. Tem o link para a inscrição dessas aulas gratuitas. Se você está vendo pelo YouTube, está aqui na descrição. Se você está ouvindo pelo podcast, está ali no descritivo da sua plataforma de streaming que você está ouvindo. Então esses os recados, Josué? São esses. Vai estar no QR Code aqui também. Ah, tem um QR Code aqui na tela? Tem um QR Code aqui na tela. Em algum lugar vai estar posicionado. Então beleza. Então são esses os recados. E obviamente se inscreve no canal, dá aquele joinha. Isso ajuda a levar o Market Makers para muito mais gente. Bom, vamos começar apresentando os nossos convidados. Vamos começar com o Luiz aqui, pela ordem aqui, pela folha. O Luiz Fernando Araújo começou em 2000 com um clube de investimentos, com uma figurinha conhecida ali do mercado que passou pela vida dele. Ele vai contar aqui na história. E a gestora, o que mais me chama a atenção do fundo, que aliás tem o nome de Mauritstad. É isso? Mauritstad. Mauritstad. É isso. Complicado. É simples não. O Finacap Mauritstad FIA, ele tem um destaque muito interessante, porque é um fundo que tem uma história muito longa. E lá para 2020, quando estava todo mundo bombando os fundos, o fundo tinha lá um patrimônio na faixa de 100 milhões de reais. E de 2021 para cá, os fundos de ações tiveram resgates muito fortes. A gente falou já em episódios recentes. E o fundo Finacap Mauritstad conseguiu crescer o patrimônio e hoje está na faixa de 400 milhões de reais. A gente vai querer saber como que foi esse crescimento na contramão do mercado, já dando spoiler, foi muito dos investidores institucionais, mas como o fundo conseguiu atrair esse tipo de investidor. Vamos falar disso com o Luiz. E desculpa por errar o nome do fundo, já me corrigiu. E o Rafael Gama, da Grifo Asset. A Grifo tem um fundo de crédito, que é um fundo multimercado, de crédito privado. Foi fundado em setembro de 2022. É um fundo com histórico menor, mas já tem entregado um resultado muito bom. Desde a fundação, é 19% de rentabilidade contra 17% do CDI. E destaque em 2023, conseguiu uma performance muito boa, driblando vários dos eventos que a gente teve no mundo do crédito. Para quem nem acompanha tão de perto, esse mercado pôde ver várias manchetes da Americanas, Light, Petrópolis, várias outras empresas que tiveram problemas em 2023. E o fundo conseguiu ir muito bem. Eu até peguei um dado aqui, Rafael. No ranking que o Samuel Ponsoni, análise de fundos, posta nas redes dele, ele contemplando 114 fundos de crédito que tem uma liquidez de até 46 dias, que é o que o seu se encaixa. A média do retorno desses fundos foi de 12,7% em 2023. O de vocês foi 14,5% em 2023. Conseguiu ter uma performance bem melhor. O Luiz, ele fica lá no Nordeste. O escritório de vocês fica em Recife. O Rafael, a Grifo fica em Fortaleza, mas o Rafael agora é um cidadão farialaim. Posso chamar de farialaim? Ainda não, ainda não. Está chegando por aqui, está se habituando aqui em São Paulo, mas já está aqui com o escritório em São Paulo. Já, a gente está com o escritório. A gente me mudei aqui oficialmente, final do ano passado. Então, casei e vim para cá. Sempre brinco, né? Quando a gente casa, a vida muda completamente. Se eu estivesse vindo só eu para cá, pegava um copo de requeijão, dava para utilizar para tomar vinho, café, uísque, água, refrigerante. Mas quando a gente vem com a esposa, tem que ter a taça da água, a taça do vinho, a taça do champanhe, o prato para receber uma pessoa, receber convidados para o dia a dia. Então, o negócio é um pouco diferente. Mas a gente está muito feliz. A gente até escreveu a carta, exatamente falando um pouco da nossa vinda para cá. A gente se mudou oficialmente em novembro do ano passado e a gente está dando os primeiros passos para criar raízes aqui na capital financeira da América Latina. E então, agora, antes da gente falar de mercado, eu queria que vocês falassem mais de quem são vocês dentro do mercado financeiro. Já vou começar contigo, Rafael. Já que você começou... Primeiro, conta aí da sua trajetória no mercado, como você começou, como é que foi a chegada na Grifo e agora essa chegada aqui em São Paulo. Pronto. Oi, está bom? Posso já começar? Pode, manda ver. A minha trajetória no mercado financeiro ela se confunde muito com a da Grifo. Então, eu lá atrás, na época, fiz engenharia de produção, nunca trabalhei um dia como engenheiro, na verdade, estagiei um tempo como estagiário de engenharia, mas desde que eu me formei, eu já tinha feito essa transição para o mercado. Na época, eu iniciei em uma assessoria de investimento, que é a Conceito, lá do Ceará. Passei lá um ano e oito meses, acho que foi um dos períodos mais importantes da minha vida, acho que o momento que me marcou muito foi quando eu estava iniciando a época de engenharia, eu fui visitar algumas faculdades, Ivy Leagues, lá com o meu pai e tudo mais, e eu fui para o curso de apresentação de engenharia de Cornell, que é Ivy League lá dos Estados Unidos. E ele falou que tinha três cadeiras de redação em inglês. Aí o pessoal ficou se perguntando, rapaz, por que você está dando tanta redação em inglês para engenheiro que faz conta? Ele falou, cara, o maior problema do engenheiro é conseguir tirar o que está na cabeça e traduzir para o papel. E aí esse meu tempo de assessoria, tudo isso fez sentido, porque foi o momento que eu consegui colocar para fora tudo ali que eu estava pensando na análise, na gestão. Então acontece muito de você ter um gestor que às vezes é muito brilhante ou enfim, tem uma sabedoria ali acima da média, mas às vezes tem dificuldade de externar aquele pensamento, externar aquela opinião que ele tem. E aí, assim, o momento que minha história começou a transacionar ali, digamos, com a da Grifo, foi quando um dos sócios da Grifo teve evento de liquidez. A gente pode contar um pouco a história toda da Grifo depois. E aí foi um momento muito oportuno para continuar a expansão desse braço financeiro e criar um asset. E aí o Vitor, que é meu sócio hoje, nesse momento, falou, cara, você tem que estar aqui com a gente. O mercado financeiro do Ceará tem muito potencial, mas ele ainda é muito embrionário. Então foi naquele momento que me juntei ali com a Grifo e a gente vem desde então construindo essa história que a gente está narrando aqui agora. Mas a Grifo, nesse evento de liquidez, a Grifo então já existia, só não existia a asset, é isso? Isso. Na verdade, a Grifo, ela vem, eu sempre conto essa história dizendo que a gente, como se fosse o banco inter da MRV, guardado essas devidas proporções, né? E se Deus quiser, um dia vamos chegar lá. Mas a gente vem de um braço financeiro de um grupo que vem majoritariamente da engenharia civil, que é a BTB Engenharia. Eu digo que a BTB é aquela construtora que qualquer obra de autismo ou complexidade, você chama eles que sabem que vão executar. Lá do Ceará, né? Lá do Ceará. A gente executou a obra no Ceará e os estados ali que fazem fronteira direta, né? Então, Rio Grande do Norte, Piauí, então a gente tem bastante presença ali no Ceará e os estados que fazem fronteira direta. A BTB, assim, ela já tem em obras de bastante destaque, tem obra com o grupo Brookfield, assim, já de 300 milhões de reais, Vila Carnaúba, que está fazendo sucesso aqui em São Paulo, lá no pré-á, em Jericoacoara, enfim, várias obras ali de bastante destaque. em 2015, o grupo está construindo já desde 96, então já viveram muitos ciclos econômicos e de todos os setores, eu acredito que a Constituição Civil é o setor que mais tem volatilidade, né? É o que mais fica afetado ali por esses ciclos macroeconômicos no Brasil. Então, em 2015, se a gente for rememorar, a gente meio que mexeu em todos os pilares da Constituição Civil. A gente teve um processo de pítima, então você mexeu no pilar que eu chamo de confiabilidade econômica, a pessoa que está investindo em mercado imobiliário, ele tem um ciclo de construção ali de quatro anos, às vezes um ciclo de venda até um pouco mais longo, e a outra ponta, que é a ponta que está comprando, financia há 10, 15, 20 anos, então ninguém vai querer arcar com essa responsabilidade de parcelas por muito tempo se não tiver uma visibilidade que eu vou estar empregado, vou ter ali um emprego nos próximos anos para pagar aquela parcela no banco. Então, o segundo pilar é controle de custo, acho que é um dos mais importantes para a Constituição Civil, então a gente teve o primeiro grande impacto da inflação desde o Plano Real, aqui no Brasil, a gente teve ali recordes de inflação e o primeiro grande descasamento entre IGPM e IPCA, lembrando que a Constituição Civil, ela é bem mais correlacionada ali com o IGPM, até porque 10% do IGPM é o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Constituição Civil, então você perdeu totalmente aquele controle de custo que você tinha, então, segundo pilar da Constituição. O terceiro pilar que eu falo é o financiamento da produção, a gente nunca viu juros desde o início da época 2000, tirando aquele início do Plano Real de juros a 40, 50% do Brasil, a gente nunca tinha visto na história recente do país juros tão altos, então você mexeu ali na confiabilidade econômica, no controle de custos e no financiamento da produção. Então, depois de tantos ciclos econômicos juntos, eles perceberam que seria interessante começar a diversificação da linha de negócio, então na época criaram a securitizadora, então o spread bancário muito alto fica muito ruim para a construção, mas também fica bom, fica uma margem de segurança maior para você emprestar dinheiro. Então, trouxeram na época um cara de mercado, já estava quase 20 anos ali em Bradesco, Safra, Citibank, enfim, tinha passado por grandes casos que fazia corporate, middle corporate. 2015 a 2019 foi um evento ali de crescer carteira, criar os comitês de risco, compliance, controle de risco, para onde eu ia emprestar, para onde eu não ia, então, um exemplo, a gente não fazia exceção de crédito nada da cadeia de construção civil, desde varejo da construção, imobiliárias, construtoras, incorporadoras, porque senão, ao invés de você diversificar, estava na outra ponta concentrando. E aí em 2019, como eu falei, teve um sócio que entrou na operação, esse sócio em 2021 teve um evento de liquidez e foi esse momento que a gente viu como oportuno de continuar a expansão do braço financeiro da Grifo e criar um asset. Legal. Bacana que, no meio da grande crise que estava no setor, vocês praticamente criaram um hedge ali, e aí foi abrindo o leque para outros mercados. Muito bom, muito bom. Luiz, e você? A história é um pouquinho mais longa, mas quero... Algumas décadas é mais antiga. Mas quero que você conte como você entrou no mercado, como é que é o seu dia a dia como gestor, como é que você chegou na Finacap. Bora lá. Final dos anos 90, eu também engenheiro, também como o Rafael aqui. Trabalhou na profissão? Um ano na Aldebrecht. Olha aí. Ainda não formado, como trainee ainda. Que ano que era isso, Luiz? Isso aí é 98. 98. E depois saí da faculdade e comecei, emigrei para a área de auditoria, numa empresa local lá de Recife que vinha a ser incorporada pela Deloitte. Mas já nessa época eu tinha interesse em trabalhar no mercado financeiro, mas lá no Nordeste, Recife, Fortaleza, não tem nenhuma empresa, nenhuma... Na verdade, teve no passado. A final dos anos 90, praticamente todas as empresas, os grandes bancos que existiam no Brasil fora do eixo Rio-São Paulo, eles faliram. Foi aquela crise bancária em 97, que inclusive deu origem à Finacab, que é a empresa que eu estou hoje. A origem dela é de um banco local, o Banco Ban Norte, que era um banco sediado em Recife, mas que tinha atuação nacional. Mas, efetivamente, quando eu comecei, não existia oportunidade de carreira no mercado financeiro lá na região. Mas tinha um tio meu que é formado em Engenharia Elétrica lá em Recife também na década de 70 e era colega de um entrevistado seu aqui, Dório Ferma, do Banco Apoio. O grande Dório Ferma. Um abraço para ele, deve viver esse episódio com certeza. Na época, ninguém tinha a menor ideia de quem era Dório Ferma, mas esse tio meu falou, eu sei que você quer trabalhar no mercado financeiro, tem um amigo meu, tem uma empresa que está nesse negócio e abriu uma oportunidade para a gente fazer uma representação do fundo dele aqui em Recife. Eu não conhecia também Dório, fui procurar conhecer e ver quem era e aí a gente viu o track record absurdo de Dório. Já naquela época, Dório, eu acho que... Como é que era o nome do fundo dele? Lógica. O Lógica, é verdade. Ele começou como clube de investimento em 1986. Exato. Acho que eram os 30% em dólar. Mais de 30% em dólar. Ele, inclusive, não pode nem ter track record em real porque não existia real. Ele tem que fazer o track record dele em dólar. E é absurdo. Mas a gente montou essa... Eu fiz a prova do agente autônomo que não existia nem ancor também na época. Era uma empresa chamada RGA que fazia. Era um negócio bem simplório o negócio. Mas eu fiz a prova do RGA. A gente fechou lá com dólar a distribuição em Recife. Mas foi um período de 99 até 2002. Foi um porido horrível para a renda variável no mundo todo. E no Brasil, pior ainda. Todo ano, a gente tinha uma grande crise. Você teve a crise na Rússia, a da LTCM, que crebou que o... o Tesouro Americano teve que socorrer a LTCM que era uma empresa só de gênio. Sim. O Prêmio Nobel. Foi emblemático no livro do Wendings Failure. Wendings Failure, exatamente. E depois, aqui no Brasil, a gente teve o Apagão. Inclusive, esse tio meu que fundou, ele acabou tendo que sair do negócio porque ele assumiu a secretaria executiva do... Na época, o ministro era Zé Jorge, que era um político de Recife. Ele foi com esse político para assumir a secretaria executiva do Ministério. e aí eu fiquei com o meu primo lá com essa distribuição do oportuno, numa crise danada. A Bolsa saiu de 20 mil pontos em 1998 para 8 mil pontos em 2002, nessa sequência de crise que teve nessa época. Então, praticamente, eu digo assim, comecei em 1998, mas, na verdade, a gente começou a trabalhar profissionalmente como gestor em 2002 com a criação do Clube de Investimento, que é esse clube que hoje é o Fundo do Maior Estado. Ele foi criado em 2003. Na verdade, a data zero dele é 17 de dezembro de 2003. Eu acabei perdendo todo o Rally de 2003. 2003 foi mais de 100% o Rally do Ibovespa, porque a gente, na burocracia de montar Clube de Investimento, a gente acabou atrasando e só saiu no final do ano. mas a gente conseguiu fazer isso aí porque, na época, existia um programa da Bovespa, o Magliano, que é uma figura importante para o mercado de capitais, da história do mercado de capitais no Brasil. Ele montou um programa na Bolsa para incentivar. A Bolsa, na época, a Bolsa, no início dos anos 2000, estava com volume baixíssimo. Acho que tinha menos de 100 milhões de dólares de volume diário. ninguém abria capital, era um período muito ruim do mercado de capitais no Brasil. E a Bolsa, e o Magliano, fez um trabalho que se chamava Bovespa, vai até você, em que ele procurava justamente incentivar o mercado de capitais no Brasil todo. E uma das coisas que ele fazia, um dos programas da Bolsa era promover a criação de clube de investimento. Lá em Recife, na Finacap, a gente chegou a fazer mais de 30 clubes. Lá no Sul, o pessoal da Geração Futuro, que hoje é genial, fazia muito isso também. Era um negócio que funcionou muito bem. Porque o que a Bolsa fazia? Uma das grandes dificuldades de você fazer gestão fora de São Paulo, do Ex-Rio-São Paulo, era o serviço de administração fiduciária. Você não tinha como você, não tinha instituição financeira, as instituições financeiras principais não faziam para pequeno volume, e então você ficava meio que não tinha muita, a barreira de entrada era muito alta. Então, a Bovespa colocou a CBLC, que era a empresa que fazia a Companhia Brasileira de Dificação de Gustavo, e fazia, de graça, gratuitamente, ela fazia essa administração fiduciária dos clubes. Muita gente da minha geração começou nos inícios dos anos 2000 com o clube de investimento, Family Friends. O volume baixo, eu comecei com 300 mil reais desse clube. e a ideia era justamente fazer um track record para mais na frente entrar no mercado com a distribuição e tentar ampliar a escala da operação. Então, dá para dizer que nesse dezembro agora que passou, você completou 20 anos de atuando no mercado mesmo, investindo. O clube saiu em 17 de dezembro de 2003, eu consegui a CVM em fevereiro de 2004. Eu sou registrado desde fevereiro de 2004. Mês que vem, então já vai girar a segunda dezena. Legal, muito bom. Bom, eu quero entrar mais na parte de empreendedorismo, mas primeiro eu quero falar de mercado. Josu, você quer puxar algum tópico principal? Porque assim, a gente está num momento em que a gente terminou 2023 muito otimista. O 2023, fazendo um recap bem rápido, começou com todo mundo bem preocupado, aquele discurso raivoso do Lula, a recessão dos Estados Unidos a qualquer momento, aí vem 20 bilhões de surpresas americanas para deixar todo mundo desesperado. De repente, veio ali um momento que o mercado melhorou, se acomodou, ia subir, aí é aquele meio do ano que tudo azedou de novo, o mercado começou a ficar mais complicado e os últimos dois meses de 2023 foi o soft landing dos Estados Unidos vai acontecer, ou pelo menos o mercado põe na conta, o juro lá fora vai começar a cair e aqui também. e tivemos um dos melhores bimestres de não sei há quanto tempo que Bolsa e outros ativos não subiam tanto. E agora, janeiro de 2024, a gente está meio que derrapando ali, não sei se é um pouco da ressaca da forte alta que a gente teve em 2023 ou se as coisas foram desenhadas de uma maneira mais otimista do que devia. Como vocês estão vendo o mercado agora? Quer começar, Rafael? Acho que até por uma visão ali, a gente não fala tanto com o gestor de crédito, como é que você está vendo o mercado nesse momento? Cara, assim, você bem colocou, a gente começou ali um 2023 muito difícil para o crédito, a gente começou o nosso fundo em setembro de 2022, a gente não podia imaginar que três meses e meio depois a gente ia pegar um Americanas e logo depois um Lite. Então, entre janeiro e julho, a gente até fala um pouco na nossa segunda carta do segundo trimestre do ano passado, teve quase 120 bilhões de resgate na indústria de crédito privado do Brasil. Então, você imagina a aventura que a gente conseguiu viver nesse período. Então, a gente saiu ali de um final de 2022 até um pouco mais, digamos, motivado, acho que já estava ali com algumas diretrizes, teve o início de ano ali um pouco mais conturbado, como você bem colocou das falas ali um pouco mais raivosas, juntou isso tudo com Americanas, acho que pegou quase toda a indústria de crédito privado, logo depois Lite, até que a gente fez os nossos primeiros roadshows do fundo ali entre abril e julho de 2023, o pessoal achava que crédito privado era um palavrão. A gente ligava para os family offices, assessorias, consultores aqui em São Paulo, Rio, enfim, fazer ali uma reunião e o pessoal falou, não, crédito privado não, quero sentar com você agora não, vamos conversar aí mais depois, porque era quase que uma ofensa falar de crédito privado naquele momento. Até que, enfim, a gente teve um dos maiores fechamentos de crédito privado que a gente pegou na história, a gente teve meses que o nosso fundo deu quase 150% do CDI, está falando de debênture high grade que paga o quê? Dei mais dois, dois e meio, um fundo dá 150% do CDI é porque realmente esses spreads estão fechando muito. Até que a gente chegou um momento que a gente está estacionando exatamente no período que a gente deixou lá atrás. Em dezembro de 2022, os spreads hoje já estão começando a chegar nesses mesmos níveis que a gente tinha antes desse problema todo. Então, é aquela coisa, o investidor acaba sempre estando de pé trocado, o melhor momento possível para ele alocar, acaba que ele entra de pé trocado e não quer nem escutar, e agora que as coisas estão entrando em normalidade, que os fundos devem continuar dando esse spread um pouco mais constante, aí eles voltam a querer alocar, a olhar para o produto, de uma forma um pouco mais diferente. Mas assim, fiz uma breve retrospectiva do ano passado que tem muito pano para a manga para a gente conversar se a gente fosse focar nos eventos do ano passado. Mas olhando daqui para frente, a gente acha que a gente deve ver um pouco mais de normalidade. Acho que ao longo do ano passado, perto de julho, o pessoal basicamente começou a afastar qualquer tipo de corte de Selic, estava falando de basicamente Selic de dois dígitos, quase que Ad Eterno aqui no Brasil. E aí quando começou a chegar um pouco mais perto ali de agosto, já ficou um pouco mais, o cenário um pouco mais claro e começou a conversar de um corte, daqui a pouco o pessoal começou a flertar ali com gente falando que ia ter que cortar 1%, ia ter que aumentar esse ritmo. E aí logo depois chegou outubro, foi um dos piores meses da Bolsa, principalmente para as small caps. Aí se afastou de novo a chance de corte mais rápido, enfim. Mas o que a gente está vendo agora, olhando para o final do ano, é que Selic deve enviar para o que o mercado tem previsto e a gente atribuiria um risco de a Selic acabar o ano mais baixo do que a média do mercado está colocando ali no preço. Hoje a média está o quê? Perto de 9. É, perto de 9. A gente está um pouco mais ali com o UBS, que eles soltaram aquele relatório que deve acabar ali perto de uns 8%, 8 a 9%. Então isso para o crédito privado, cara, é uma maravilha, porque acaba que as empresas que se financiam através do CDI, CDI mais, percentual do CDI, acaba aliviando muito o bora online ali das empresas. O percentual do CDI, de CDI mais 2, em cima de um CDI de 3, 75 é o quê? 110 CDI. Em cima de um CDI de 9, já vira um percentual do CDI mais 2, já vira algo muito mais interessante ali, 125, né? Alto, 120 altos do CDI. Então assim, a gente espera agora um pouco mais de normalidade. A gente sabe que abril está chegando, né? E abril começa a história do fiscal novamente. Então acho que o mercado às vezes é um pouco monotemático, né? Então daqui a pouco o pessoal vai começar aquela discussão de vai ser 80 bi de déficit, 40 bi, se vai ser 30, o mercado, o governo está dizendo que era zero esse ano. Enfim, quando começar a chegar ali mais perto de abril, a gente deve ver aquela estressada clássica nas curvas de juros novamente. Mas a gente acredita que esse ano vai ser muito mais tranquilo, principalmente para o investidor, digamos, conservador, do que a gente viu ano passado com toda essa volatilidade no mercado de debêntures causadas por americana e light. Mas só para então entender na prática ali, porque quando a gente olha para o mercado de ações, a gente tem uma visão, não é só porque o juro vai cair que a gente vai comprar a bolsa, mas obviamente o juro caindo tanto aqui quanto lá fora, você diminui a taxa de desconto que você traz o valor, o fluxo de caixa futuro para o valor presente das empresas e o valuation acaba representando isso. Por isso que as ações sobem e fora do fluxo que vem para a bolsa e tudo mais. Aí você falou muito da palavra normalidade, a gordura que vai ter ali o spread. Então, quando o juro cai para o crédito privado, acaba sendo muito bom porque o que você já ia ganhar, meio que aquele contratado, ele fica ainda maior do que a taxa de juros praticada. Quando você coloca em percentual do CDI, ele fica mais interessante. Então, o que eu falo é se você tem CDI mais 2 em cima de 10%, você tem 12. Então, você está entregando 120 do CDI ali para o teu cotista. Se essa taxa vai para 8, você não está entregando mais 120, você está entregando mais. Então, no relativo, ele fica mais interessante. E assim, o cara que investe em um LCI isenta a 13,75, dificilmente ele vai querer tomar risco para ganhar um pouquinho a mais. Ele ganha o seu 109, 110, quando você desconta o imposto, você fica no 0 a 0. Então, acaba que quando a Selic cai, os próprios investidores procuram um pouco mais de risco e as debêntures ela está exatamente para isso. Essa é outra pergunta que eu ia fazer. O quanto esses produtos incentivados, eles ajudam ou atrapalham vocês? Não sei o quanto vocês investem neles ou o quanto eles atrapalham. Porque nos últimos programas a gente tem visto a maioria gestor de ações no multimercado e é um grande inimigo para eles, porque é um investimento super... Segura a palavra errada, mas ele tem ali uma isenção de imposto de renda, tem garantia do FGC, tem outras coisas que tornam o risco-retorno bem atrativo se comparar com outros investimentos mais arriscados. Mas e vocês? Olha, a gente tem que surfar conforme a onda. Hoje a gente não tem nada incentivado, mas porque a gente fez uma conta. Então, a gente tinha, por exemplo, vou pegar aqui o caso de Girani. A gente tinha a debênture de Girani, ela pré-pagou agora recentemente, que ela estava pagando, acho que era DI mais 2,65, na época a gente comprou. E ela foi lá e emitiu uma debênture incentivada que estava a DI mais 1. Na verdade, é uma CRA, a DI mais 1. Então, beleza, você tem aquele incentivo de ganhar DI mais 1 sem imposto, mas você pode estar ganhando com imposto a DI mais 2,75. Então, assim, na verdade, era um incentivo para a empresa, não para o investidor. Entendi, porque aí é fazer a conta, porque o DI mais 2,75 é bruto, você tem que tirar o imposto de renda. É isso. Mas aí o retorno acaba sendo maior do que o da CRA. Então, qual foi o que a gente acabou percebendo? Que boa parte dessas debêntures incentivadas, se você ficar mais do que os 2 anos quando a alíquota cai para os 15%, acaba saindo eles por eles ou ficando até melhor para as debêntures não incentivadas. Então, assim, a gente hoje não tem nenhum produto, a gente já chegou a estudar, na época, fazer um produto desse, mas como estava esse mercado de ninguém que iria olhar quase que um palavrão falar crédito privado, a gente acabou não fazendo esse produto. Mas eu acho que é aquela história, se é ruim comigo, imagina sem migo, né? Então, acho que muita gente fala jacuzzi, foi muito verbal contar isso já, mas... O jacuzzi, acho, da entrevista que ele deu no Brasil Journal, que ele teve um... ali foi muito emblemático, né? Porque ele fala super mal desses produtos. Mas tem. Mas, exatamente. Enquanto existir, como a gente está aqui para ganhar dinheiro e não para ser padre, então, eu vou investir. É isso. Então, assim, a gente não tem nenhum, mas, cara, se for para ter, a gente tem, se não for para ter, também não. Então, assim, acho que ele contribui ao mercado ser maior, né? Lá no Ceará, a gente fala que quanto mais cabra, mais cabrito. Então, quanto mais pessoas acessando o mercado de debêntures e ficando mais familiarizado, né? Com esse tipo de investimento, acaba que você atrai para um todo, né? Então, no momento que você tira um cara que está no banco com um CDB, você coloca ele no universo de mercado de capitais, digamos, um pouco mais sofisticado, assim, para ele pular para um debênture, para um mercado de ação ou para qualquer outra coisa, é um pulo. O difícil é tirar ele do CDB, LCA, LCI do banco e ir para um mercado um pouco mais sofisticado. Mas, depois disso, eu acho que acaba sendo um, digamos, bom para o mercado como um todo, né? Então, não estaria ali um, digamos, um juízo negativo a esse tipo de produto. Agora, apesar da gestora ser nova e vocês não terem sido impactados ali pelo evento Americanas, observando o evento, eu sei que em retrospectiva é muito mais fácil olhar e falar alguma coisa, mas vocês tiraram alguma lição ali do caso, principalmente Americanas, eu acho que foi o mais emblemático, apesar da Light ter vindo na sequência, o que serviu de alguma coisa ali para vocês, em termos de construção, em termos de gestão? Cara, demais, até porque a gente é uma gestora nova e ninguém tem o sobrenome Estubega, Jacuzzi, meu nome não é Rafael Estubega, então, assim, o que a gente tem que pecar é por seguir processo. Então, teve um momento ali que o pessoal começou a trader a debênture da Light a 30% do par, então, para o investidor que não está familiarizado com o mercado, você tem o valor do par, que é o valor de emissão, na verdade, de emissão daquela debênture, e aí você começa a trader aquela debênture acima a prêmio ou a desconto desse par, depende de como ela foi emitida lá atrás. Quando a debênture começa a ficar muito estressada, normalmente, você trade no spread, então, eu pago DI mais 2, eu pago DI mais 3, eu pago 120% do CDI, então, normalmente, você negocia com os brokers a taxa, só que quando esse mercado fica muito estressado, você esquece a taxa, porque a taxa vira CD mais 50, 60, 70, você começa a negociar a percentual do par. Então, teve uma hora ali que a Americanas, desculpa, a Light, estava trading a 30% do par, e aí eu cheguei para um analista que olha a energia e falei, cara, dá uma olhada nisso aí, porque a 30% do par, mesmo ela não recebendo algum tipo de haircut aqui, o negócio ainda fica a CD mais 10 no fim das contas. E aí, assim, a gente olhou, fez o nosso cenário, opa, perdão aqui, fez aqui o nosso cenário e o que a gente viu, cara, dos cenários que a gente traçou, só tinha um cenário que ia azedar o negócio lá, que era o cenário que ela não ia renovar a concessão. Só que a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, o nosso investidor, ele está aplicando aqui no nosso fundo, investindo no nosso fundo para investir em debênture e high grade. Então, tu imagina explicar para o meu investidor amanhã que eu investi em light, deu ruim e eu levei prejuízo na cota porque eu investi em light. E light não é high grade, né? Então, a gente, cara, vamos se prender aqui no nosso mandato e se esse nosso investidor quiser ganhar dinheiro com light, tem pelo menos meia dúzia de fundos que vão estar comprando ali, fundos high yield, fundos estressados, enfim, o pessoal que fica focado ali, se meu investidor tem mandato para isso, ele pode acessar esse através de outro fundo que vai fazer isso tão bem ou até melhor do que a gente, né? Se manteve ali no seu ciclo de competência. No meu ciclo de competência. Então, eu olhei para... Acho que o meu aprendizado foi que eu consegui provar que a gente tinha um processo e que esse processo foi testado pelos eventos e ele foi um processo vitorioso. Mas a gente tem que sempre se prender no processo vitorioso. Acho que a gente acaba cometendo um erro quando a gente entra naquela síndrome do superman e tenta desviar do processo ou desviar do teu escopo e tentar fazer coisas que fogem do teu cerco de habilidades e ferramentas. Então, acho que essa foi a maior lição que a gente tirou. Foi, cara, vamos se manter aqui no nosso escopo e entregar para o nosso cotista o que a gente está contratando a gente para fazer, que é debentro e high-grade. No momento que ela deixa de ser high-grade, vira high yield, junk bonds ou o que for, cara, ele pode acessar isso pelo menos em outros fundos disponíveis no mercado. Então, acho que isso foi um grande aprendizado nosso aqui. Acho que como gestor a gente amadureceu muito de olhar para esse processo, validar esse processo e entender que quanto mais perto desse processo a gente fica, mais longe da ruína a gente está. Então, acho que foi um grande aprendizado. E acho que outro aprendizado vai para o investidor como um todo, que esse mercado de debêntures não serve para liquidez. Então, eu nunca vi tanto amigo meu interessado no caso americanas e light quanto eu vi agora amigo meu da engenharia, do direito, pessoal que não sabe nada de mercado de capitais, mas tinha um fundo de emergência, de fundo de emergência em um banco terceiro que tinha essas debêntures e quando foi ver o seu fundo de emergência estava caindo 5, 6%. Aí na hora o pessoal começou a me ligar e quase eu falei a história do helpdesk, né? Rapaz, o meu WhatsApp não é o helpdesk, mas assim, brincadeiras à parte, acho que muita gente descobriu que debênture tem risco. nesse momento, que até então muita gente deixava ali a sua reserva de emergência, tinha bancos que tinham fundos de reserva de emergência com depósito automático dentro de fundos de debênture, enfim, acho que o mercado como um todo amadurece e percebe que fundo de debênture com liquidez de um B0, assim, é quase que criminoso, né? Porque você basicamente não arruina a tua cota, só a tua cota, mas é de todo mundo que está no mercado. Mas isso é muito louco, né? Assim, eu não sou um grande investidor ali de... Não acompanho tão de perto o mercado de crédito privado, né? Mas eu sempre levava em conta que se eu vou investir num fundo, seja de ações, seja de crédito, o ativo e o passivo, eles têm que estar equilibrados, né? Se o fundo está investindo em algo para longo prazo, eu não posso ter um passivo que pode sair amanhã. hoje, né? Tem fundo que era D mais zero, né? E tiveram já vários eventos, né? Que teve uma corrida e, pô, se você tem lá cinco fundos de renda fixa, fundos de crédito privado, multimercado de crédito privado, né? E você quer resgatar aquele dinheiro porque deu um zirigdum ali no mercado, você vai começar pelo que vem primeiro na sua mão, né? O que tem mais liquidez. Então, é... E joga contra ele mesmo, né? Então, é meio que aquele benefício que, na verdade, não é benefício, né? É isso. O mundo com um prazo baixo está mais suscetível a tomar essas pancadas na cota. Ah, isso é verdade até para dentro do mercado institucional, né? Então, você falou o quê? De que você primeiro liquida quem primeiro está na sua mão. Quando a gente começou a olhar com o acompanhamento da abertura de spread das debêntures no mercado, quem mais abriu spread não eram as empresas mais arriscadas, eram as mais líquidas. Então, para ter ideia na nossa carteira, quem mais abriu spread foi Reddor. Acho que, assim, você pode argumentar que talvez não seja a empresa com o balanço mais sólido do mundo. Mas, de longe, é a mais arriscada. Como é que ela é a primeira a abrir spread tão mais rápido do que uma empresa que está, sei lá, oito vezes de debêntures, né? Então, o pessoal começou a liquidar essas empresas que são muito líquidas. Acho que a JGP tem um índice, né? A Idex. E todo mês ela solta lá um relatório falando quais são as empresas mais tradadas, debêntures, mais tradadas no mercado, as mais líquidas. E a gente viu que essas eram justamente as que estavam abrindo spread, né? E até conversando com o pessoal amigo de mercado que se faz em gestão de crédito também, isso é uma coisa legal do mercado de crédito, todo mundo é amigo e conversa, né? Ninguém tem muito essa história de vou esconder minha posição. Eu tô até com vontade de saber se tem algum consenso, né? Porque os gestores têm consenso no Rio de Janeiro, tem consenso em São Paulo. Quero ver se tem algum consenso no Nordeste, né? Vamos descobrir aqui se tem alguma coisa. É. Mas eu conversando com ele, ele olhou pra mim e falou assim, Rafael, eu tô preocupado com as que não estão abrindo, porque eu sei que quando abrir, vai abrir 400, 500 bips em um dia só, né? Então, assim, a gente viu que, na verdade, não foi uma crise de crédito que a gente viveu, foi uma crise de liquidez. 120 bilhões saiu do mercado, todo mundo tirando e sacando, os fundos precisavam priorizar os que tinham liquidez. Quando a gente vai pros fundos high yield, que em tese tem as debêntures mais arriscadas, esses são os que não se mexeram. Mas não necessariamente porque não aumentou a percepção de risco do mercado, mas porque não tinha liquidez, ninguém tradou e aí não se mexeu nos spreads e meio que entrou em uma constância, né? Mas se a gente for parar pra ver, dentro do mercado institucional é exatamente isso também. você liquida aquela que você vai ter o teu dinheiro na mão ali mais rápido, né? Nossa, que loucura. Até pro investidor que tem um pouco mais de flexibilidade é até interessante, né? Acho que o investidor de fundos não tem que fazer market time, mas acaba abrindo uma oportunidade meio óbvia, né? Se você quer numa carteira de alocação com foco em longo prazo, ter um fundo de crédito, mas você quer esperar um bom momento, quando tiver algum problema como esse, o mercado vai acabar sendo amassado e é boa hora pra você acabar aproveitando um bom momento de entrada ali. Podemos passar agora pra falar de bolsa? Por favor. Luiz, como é que tá a sua cabeça ali pra bolsa? Aliás, eu já abri a sua carteira também e li sua última carta, tem até umas posições que eu queria falar, eu vi que vocês têm MRV, que foi uma posição que deu certo em dezembro, mas agora em janeiro foi uma que começou mal esse ano. Mas antes de falar das posições, fala mais de como é que tá a sua cabeça como gestora olhando pro mercado pra 2024. Vamos lá. Eu já passei tanta crise que eu sou meio imune a esse movimento de curto prazo. Assim, a nossa percepção hoje do mercado é um mercado muito barato, muito barato. Poucas vezes nesses 20 anos aí eu vi múltiplos tão baixos e múltiplos tão baixos em empresas nas maiores, nas empresas mais líquidas, nas blue chips, nas empresas mais representativas do índice. É pouco comum, a gente, historicamente, a gente sempre procura múltiplo baixo e a gente sempre acha múltiplo baixo nas small caps, porque tem toda aquela ideia de ser menos avaliada, menos acompanhada pelos analistas e realmente é o normal é você encontrar barganha nessas empresas menos líquidas. E circunstancialmente, na verdade, nos últimos dois anos eu tenho visto esse contexto em que as principais empresas, as empresas mais representativas do índice são as empresas mais baratas. Isso é muito interessante para a gente que aloca, que tem restrição de capacity, porque o seu capacity aumenta muito, porque essas empresas são muito líquidas, tem baixo risco, normalmente são líderes, estão quase monopólios, oligopólios, então tem baixo risco de competição, muito bolt, como o pessoal do Vale Invest fala. Então, é uma circunstância muito interessante essa que a gente está no mercado hoje, pelo menos para mim, com essa perspectiva de longo prazo. Assim, a gente procura olhar um pouco mais o ciclo histórico, também nesse aspecto, eu acho que está num momento muito bom, quando você olha a bolsa em dólar, por exemplo, ainda está no patamar antes de 2008, eu acho que só tivemos um ciclo tão longo de baixa em dólar na década de 70, eu acho que já estamos mais de 12 anos sem passar o ponto em dólar, acho que a gente chegou em 30 mil pontos em dólar, 40 mil pontos em dólar em 2008, se a gente pegar mesmo com 130 mil pontos agora, a gente nem chegou em 40 mil pontos em dólar, então, eu estou muito confortável aí, eu acho que é um ponto, uma precificação muito interessante para quem quer investir em bolsa no Brasil. e isso se traduz nos fundamentos das empresas ou também no contexto macro, queda de juros e tudo mais? Quais são os alicerces desse... É, um bom fundamento, total, eu me lembro de Petrobras em 2008 a 50 reais, não existia nem pré-sal, o pré-sal foi, na verdade, ela chegou em 50 porque o pré-sal tinha sido anunciado, e o pessoal comprava, 10 entre 10 analistas recomendavam forte compra, não tinha nem ninguém que tivesse coragem de dar um céu na empresa, mas não existia nem a tecnologia para explorar o pré-sal, existia só o anúncio da descoberta, a evidência que era realmente uma... Mas você não tinha, por exemplo, estimatinho de custo, a gente tinha muita incerteza, mas o mercado era muito comprador, a gente estava no final do ciclo dos emerging markets dos anos 2000, então, você, eu faço a analogia para a turma mais nova, a Petrobras era a Tesla e o Eike Batista era o Elon Musk da época, no mundo, eu vi o Eike Batista na Bloomberg, dando entrevista, dizendo que ele não sabe, perguntaram para ele se ele pretendia chegar a ser o mais rico do mundo, ele dizia que não sabia se ia passar o Warren Buffett pela esquerda ou pela direita, era esse nível, o Brasil era a queridinha daquela época, final dos anos 2010, 2008, 2009, e você vê, hoje, a empresa está precificando menos do que em 2008 e você tem, hoje, para essa realidade, o Brasil já produz 3 milhões de barris por dia, num custo de menos de 5 dólares o barril, entendeu? é uma realidade e a empresa está mais barata do que estava em 2008, mas você pode falar para a Vale, os bancos, todos os bancos, qual é o tamanho do Itaú há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, no tamanho dele hoje? Então, se você olha dessa perspectiva, a Bolsa está muito barata em termos ciclos, agora isso tem a ver com o fluxo, vai depender se a questão de precificação não tem muito questão de fundamento, não, vai ser quando o gringo mudar a mão e passar de e a gente tem uma correlação muito negativa, totalmente com o S&P, então provavelmente quando você tiver uma realização lá, você vai reprecificar aqui. Então, é esse ponto que o gringo em tese ele até tem entrado no mercado, não tanto, mas eu fico meio, porque também a correlação mostra que nem sempre a nossa Bolsa sobe quando lá fora cai, então também tem que cair mas de leve lá fora, não pode ser aquela super queda estilo 2008, senão ferrou, não vai ter fluxo para cá, mas acho também que o investidor local ainda não está muito, o institucional ele ainda está meio tímido aqui, também teve muito resgate de dinheiro na indústria, acho que o dinheiro tem que voltar para os fundos também, para a gente ter fluxo novo, porque hoje acaba sendo até meio um roubamonte, quando uma empresa faz um IPO um follow-on e sai o dinheiro de uma empresa para ir para outra. O problema do institucional é o seguinte, ele tem um custo de oportunidade, a gente trabalha muito com fundo de pensão e o que acontece? Eles têm uma meta atuarial, na verdade o gestor de fundo de pensão não tem que bater o mercado, ele tem que atingir a meta atuarial e a meta atuarial dele normalmente é IPCA mais 5,5, então se o cara consegue comprar um NTNB pagando IPCA mais e hoje está já. Pois é, ainda está, ele ainda consegue hoje comprar em TNB, tem risco zero, vai ter volatilidade, mas hoje até isso ele consegue, porque pela regra da previdência dos fundos de IPCA, ele pode marcar pela curva, então não marca mercado. Daí tem a questão do fluxo do institucional, vai depender muito desse fechamento da curva da NTN, inclusive era essa expectativa você falou aí quando o Lula ganhou, você tinha uma expectativa no início muito otimista, o Lula vai aproveitar que o Brasil, o Roberto Campos ele estava head of the curve, ele tinha subido o juro antes, o pessoal achava que ele ia botar o Meirelles na fazenda, então o mercado não gostava de Bolsonaro, apesar de ser em tese liberal e direita, mas não tinha uma boa imagem lá fora, todo mundo no primeiro momento estava muito otimista, depois o discurso foi muito agressivo e aí reverteu tudo e foi essa montanha russa que se falou do ano passado. A gente tem grupos de WhatsApp com gestores e dá para sentir ali a temperatura do mercado, mesmo sem olhar o fluxo, porque foi da incerteza para o otimismo, vai pegar a casa arrumada e vai só não fazer besteira. Fazer a mesma coisa que fez em 2003. Mas é que os primeiros discursos pós-eleição foram terríveis. Aí foi a figurinha da época era a figurinha do Arminio Fraga falando agora eu estou com medo. Aquela ali viralizou em todo o grupo de WhatsApp. Agora ferrou, até quem estava acreditando que ia dar certo, mas tivemos uma grata surpresa com a Haddad. A gente tem que dizer que talvez porque a expectativa não era muito alta, mas a gente acabou andando bem em algumas coisas e tem também não dá para tirar o peso do cenário externo. Acho que talvez esse fim de ano positivo foi muito mais porque o mercado começou a apostar que os juros vão cair lá fora e também é um grande driver para esse ano de 2024. Se o Fed não cortar muito os juros, aqui também os juros não vão ter tanto espaço para cair. Acho que boa parte dessa projeção do UBS olha também e leva em conta o que o Fed vai fazer com o juro americano, mas pelo menos a gente tem uma expectativa bem positiva de fluxo para renda variável pelo simples fato de que a economia está em um ritmo bom e os juros devem cair. O que eu acho interessante, eu gosto muito de falar com o pessoal já um pouco mais velho do que eu. Aí eu batendo um papo assim, papo de barro. E o cara é um empresário industrialista da época de 60, 70. Aí eu falei para ele, cara, em TNB está muito alto, você pode investir em TNB sem risco, sem risco não. Eu já levei calote e investi em Tesouro Nacional. Aí me repreendeu ali na hora e eu falei, de fato, o Brasil já deu calote na sua dívida ou vez. Então, às vezes, para o pessoal que é um pouco mais velho já pegou alguns cenários bem mais voláteis do que a gente vive hoje. O Benucola deu calote. Mas eu acho interessante fazer uma retrospectiva da política, pegar o Ibov ali na retrospectiva política. A gente teve militares ruins, militares bons, aí depois você teve o Tancredo que ia assumir e depois não assumiu. Teve o primeiro início ali do Sarney que foi um pouco mais promissor, depois fiscais do Sarney que foi muito ruim, aí teve o Collor que ia salvar tudo, aí na verdade o Collor não foi tão bem assim, trancou poupança, teve aquela... Não tão bem assim você tá sendo... Não, mas ele fez coisas muito importantes. Mas essa da poupança acho que marcou uma geração inteira. Acho que pra quem viveu ali deve ter sido bem impactante. Aí depois do Collor você teve Topetinho, depois o FHC 1, 2, Lula 1, 2, Dilma 1, Dilma meio, Temer, Bolsonaro, Lula 3, e assim, a única certeza que a gente tem é que o Brasil vai ter uma crise amanhã, uma crise política amanhã, porque, poxa, desses presidentes todos que eu falei, quantos deles de fato foram bons pro Brasil, né? Temer. É, pronto. Temer. É verdade. Nunca critiquei. Não, ali é fã clube, né? Mas eu tô interessado também em saber um pouco mais o processo aí de tomada de decisão do Luiz, porque eu acho que pela escola dele aí, o Opportunity ali, né? Pelo menos o contato com o Dório, eu acredito que é muito mais ligado ali no micro das empresas, né? Um estudo ali, uma análise... Sua filosofia de investimento. Sua filosofia de investimento, eu acho que também é legal se, dentro disso, você conseguir comentar uma tese aí, eu tô querendo saber alguma tese que você carrega há muito tempo. Tem várias. É, chama Boron App, né? Sim. Você, em vez de olhar o macro e descer pra oportunidade, você começa... Na verdade, você faz screening, né? Você procura no mercado quem tá barato e aí se usa muito múltiplo, né? A gente faz... É quase uma alocação... A gente não faz de forma sistemática, mas a gente tá sempre fazendo screening. Screening de preço-lucro, de dividend yield, de preço-valor patrimonial, procurando ver quem tá barato. É muito contrário, né? De ver quem tá caindo muito, quem é que o mercado tá esculhambando, porque, normalmente, são aí que você vai encontrar as oportunidades. Então, o que a gente faz, basicamente, é isso. Dória é uma referência, né? Pra, acho que, o pessoal que de Vale Invest no Brasil, né? Passou todos esses presidentes aí desde 86 até hoje e tem track record e Warren Buffett, né? Quando a gente entrevistou ele na outra encarnação, ele falava... Qual foi a frase que ele falou de política? Eu perguntei alguma coisa, ano que vem vai ter eleição, tá preocupado? E, rapaz, eu tô preocupado se não tiver eleição, porque eu já vi tanta coisa que, meu, não importa quem vai ser o presidente. O importante é que tenha uma eleição e o presidente eleito assuma, e isso que é importante, porque o resto o mercado se ajusta. O momento mais incerteza que eu vi foi justamente quando eu comecei, em 2002, quando o Lula ganhou. Depois foi maravilhoso, entrou para... Mas não, mas a incerteza completa, o PT, no programa, tava lá pra dar o calote na dívida externa, no programa, ninguém tinha nenhuma garantia que Lula ia fazer o que fez, a estabilidade econômica e manter tudo o que a equipe econômica de Fernando Henrique tinha feito. O nível de incerteza era muito alto, por isso que a Bolsa chegou a 8 mil pontos. Eles tinham sido oposição ao Real, eles foram oposição na época do Plano Real. E foi divisor de águas na história do Brasil completamente. Pois é, aí a minha tinha a múltiplo, esse negócio de se ater a múltiplo, é isso que ao longo do tempo você vai ficando velho, você vai ficando meio insensível a essa questão política e você olha só o múltiplo. Nessa época de 2002 era um dos múltiplos como tá agora, né? Agora realmente, mas é isso aí, você, a gente procura, a filosofia é basicamente procurar barganha, né? Esse negócio de vale e investidor de valor acabou ficando numa discussão meio teórica. pô, o que é que vale e investe, tem cara que, a gente usa o raiz mesmo, é múltiplo baixo. E dessa, o que vocês tiram desse filtro? Quais são as, o que é tão barato que vocês têm? Quais são as convicções? Acho que vale a pena contar um pouco de tese. Pronto, aí vamos lá. Um caso clássico, né, que o Breda lá do Alaska fez muito sucesso, que é a Magazine Luiza, foi um, eu me lembro bem uma matéria que saiu no Valor Econômico que falava da venda, isso 2016, 2015, 2016, eles estavam vendendo o direito de vender o seguro, aquele seguro que você compra de garantia estendida, alguma coisa assim, por 400 milhões de reais. E ela valia 600 milhões, o market cap dela era 600 milhões. Isso aí chamou a atenção da gente e a gente comprou nesses preços aí. depois eu perdi totalmente porque desdobrou, não sei o que, teve várias, mas a gente comprou 4 reais, 5 reais, foi o fundo mesmo do poço. Mas a gente não ficou até o final, porque você vai, eu me lembro que vendia, mas a posição em termos de valor financeiro aumentava, porque subia tão rápido que não dava, e a gente também tem essa filosofia de não fazer nada de forma abrupta, a gente sempre vai fazendo de forma gradual, então a gente foi saindo gradualmente, de 2017, 2018, mas a gente deu muito dinheiro nessa ação, basicamente, seguindo essa ideia de olhar o book value. Eu me lembro que tinha um cliente que era do setor de varejo e gostava de investir em ações, ele investia no fundo, mas tinha carteira própria e tal, e ele dizia, não, esse setor eu entendo muito bem, essa empresa não vai sobreviver, eu estou fora e tal, e você vê, foi um dos melhores negócios do coisa, então, assim, a gente se atém, é muito aderente para o bem e para o mal, vale dizer também o seguinte, de 2016 para cá, vale, o estilo funcionou maravilha, né, o Alasca, todo mundo que faz isso, realmente, 2016, e a gente performa, 2016 a 2018, acho que o fundo da gente foi um dos melhores na indústria, mas se você pegar 2016 para trás, 2012 até 2016, foi um desastre, então, você, realmente, isso aqui é um negócio que a gente fala, a gente participa muito do processo de seleção, é importante você ver se o gestor ele é aderente à filosofia para o bem e para o mal, quando está funcionando e quando não está funcionando, porque, né, você quer como um alocador, você quer, você quer diversificar entre gestores que tem estilos e que são, porque senão você não está, se você tem um cara que muda o tempo todo, você não está diversificando, você vai pegar um cara que está fazendo o timing, é a história de seguir o processo, definir um processo, seguir o processo. Você só consegue saber se ele segue o processo, se você se lascou quando o estilo não deu certo, se ele se deu bem quando o estilo deu certo ou foi sorte ou então tem uma, ou então é um renascença da vida, que é, acerta tudo, nunca é. Bom, e a carteira hoje, eu, se eu não me engano é que eu tenho só da CVM até setembro, então, mas eu vi que a Vale está entre as principais posições, tem Itaú, Itaú, você, deu para ver que é bem velho investor mesmo, porque a Itaú você tem a ordinária, não tem a preferencial que é até mais descontada que a preferencial, né? E a gente tinha Itaú, a gente trocou por Itaú, recebeu aquele, aquele, aquele AXP quando fez a, a bonificação no Itaú, na verdade, né? E vendemos Itaú e ficamos em XP, desculpe, vendemos Itaú e ficamos em Itaú. E por que tem Itaú na carteira? Já tem tempo? Quanto tempo mais ou menos caiu? A Itaú, assim, da minha geração, é a melhor operação, o melhor banco, né? A gente viu Itaú ao longo dos anos, sempre o ROI de 20% todo, eu não sei porque o mercado não gosta muito desse ROI de 20%, mas todo ano dá 20% e agora nunca teve muito por tão baixo. Dividend Yield de 8% no Itaú eu nunca vi, é a primeira nesses 20 anos, né? É uma operação muito segura, tem a ver com essa questão da tese das fintechs, da disrupção da indústria, mas a gente, é aquele negócio, a gente acha que o mercado está super estimando aí o crescimento, né? E o, também é o banco que está melhor na nossa percepção se adaptando a esse novo contexto de tecnologia no setor financeiro. Então, sobre todos os aspectos, a gente acha que continua sendo uma das melhores oportunidades do mercado e agora mais ainda porque está mais barato ainda do que sempre teve. E dessas outras do setor, essas mais modernas, as plataformas, tem alguma? Banco Inter. Banco Inter? Legal. Apesar de ser uma fintech ficou com muito para o muito baixo, né? Ficou com perto do book value aí, né? E é um negócio interessante. Eu sou cliente do Banco Inter, tenho um aplicativo, é um negócio impressionante como realmente determinados nichos, né? Eles estão realmente revolucionando. Por exemplo, você abre uma conta lá no Banco Inter, lá nos Estados Unidos, sem precisar de papel, né? Sem precisar de um centavo, você bota lá cem dólares, você abre uma... Tira um cartão internacional. Então, é um negócio que a gente está vendo. A gente tem o grupo MRV todo, né? A gente tem MRV, log, a log veio com a MRV, né? Foi um split e que a gente acabou aumentando a posição da log porque realmente a gente admira muito a gestão, né? E o Banco Inter é a mesma linha, né? Ele ficou barato, ele era uma operação, é uma operação que também está muito volátil, né? Teve um problema de concentração aí do float com o player e a gente ficou fora e quando ela deu essa queda agora, a gente montou uma posição e temos essa... A gente tem algumas empresas mais emocionantes. Esse player, aliás, a gente já tem... Um dia, quem sabe, ele aparece aqui no podcast, é um cara meio recluso. Sim. mas pode... Diz aí. Não, só ia perguntar dessas do grupo, você falou MRV. MRV teve um começo de ano terrível agora, teve a revisão de resultados, ações chegaram a cair acho que 20% ou 30% nesse começo de ano. Como é que você, como investidor de valor que olha para a empresa, conhece ela bem, é hora de revisitar os números, é hora de aumentar a posição? O que você fez aí nesse período que a MRV só dando atualização? acho que foi uma revisão de guidance que acabou provocando essa reação negativa do mercado? Acho que nos Estados Unidos o mercado esfriou muito, então acho que tem a questão do... A MRV tem um modelo de negócio, tem uma coisa que sempre funcionou muito bem que é que ela financia o fluxo de caixa dela mais rápido, ela vende antes, passa o risco para a caixa econômica antes da conclusão da obra, isso diminui muito o risco daquele cancelamento de vendas, que foi o grande problema da indústria lá atrás. Mas, por outro lado, agora, o lado ruim é que quando, por exemplo, quando ela vende e passa para o banco aquele risco, ela também travou ali o preço de venda do imóvel e o que aconteceu nos últimos anos, o custo de construção se viu muito e ela não pode mais reajustar aquela safra que ela vendeu, ficou... Um achatamento de margem. Isso aí é um problema circunstancial, mas eu estou na MRV desde 2008, eu me lembro muito bem quando eu comprei a MRV e a Brookfield, naquela queda, no crash de 2008, foi um dos melhores anos da minha vida, foi 2008, porque eu estava cheio de dinheiro quando teve a crise do subprime. Essa época da Petro... No primeiro semestre de 2008, a Petrobras estava negociando R$50, era o auge do... Maio de 2008, a gente virou investment grade, o S&P deu a nota grau de investimento para o Brasil. Maio, acho que foi 21 ou 23 de maio, o Ibovespa bateu a máxima histórica na época, foi 73.506 pontos. Em setembro de 2008, o ápice do subprime a gente estava lá nos 29.000 pontos, foi uma queda extremamente violenta. O problema me lembrou bem porque foi quando o clube virou fundo, virou fundo em agosto de 2008. E justamente como está... Assim, você vê como a gente é aderente à filosofia. Eu estava com mais de 30... Eu estava com o máximo regulatório, que é 31 terços em caixa, porque a bolsa estava muito cara, era a euforia absurda, a gente não encontrava nada barato. mas além de um terço em caixa, tinha uma posição na Brasil Telecom que tinha sido vendida, então o preço estava travado e corrigido pelo CDI. quase que uma renda fixa. Quase que uma renda fixa. Mas não porque eu sabia que ia acontecer, não tinha a menor ideia do que ia acontecer, porque não tinha... não tinha... não via oportunidade de alocar o dinheiro. E aí veio a porrada do subprime, e aí foi uma festa. essas empresas de construção civil, que eu queria, porque eu sou de engenharia civil, tinha essa... desde o início, essa ideia de que o setor de construção tinha uma oportunidade, principalmente quando os juros caíssem e tal, teve uma onda de abertura de capital naquela época, 2007. Acho que foi o setor que captou mais no mundo, foi no Brasil, teve mais IPO de construção. e eu não conseguia comprar porque é muito caro. E aí, quando deu essa crise, eu cheio de caixa, foi uma festa. Aí comprei MRV e Brookfield. MRV é uma construção que eu conhecia bem, construiu desde a década de 70, baixa renda no Brasil, com financiamento de poupança, de taxa subsidiada. O Rubemini, eu acho que ele conhece, ele falava, no call dele, ele falava, lá em Recife, eu acho que ele conhecia a região metropolitana de Recife melhor do que os construtores de Recife. Conhecia todas as áreas boas para fazer obra naquele perfil de Minha Casa Minha Vida. Então, o cara, o espetáculo. E aí a gente montou essa posição naquela época. Então, você vê, com 12 anos já que eu estou no negócio, a gente conhece muito bem a operação, está muito tranquilo. Lógico que vai ter sempre esse problema circuncional. mas o que a gente viu de crescimento desse negócio ao longo dos anos é uma coisa absurda. Falou de 2008, lembrei da Ezetec, que eu lembro muito bem dos números, porque foi a época que eu estava colocando mais dinheiro na Bolsa. Era estagiário só, tinha uma graninha, mas para mim era muita coisa. Então, você marca bem os números, a máxima da Bolsa, a mínima, quanto você está perdendo. Eu lembro da Ezetec, ela chegou a valer menos na Bolsa do que ela tinha de caixa líquido. Então, se ela resolvesse, esquece o negócio de Bolsa, deixa eu fechar o capital, ela fechava e sobrava dinheiro ainda. Tão barata que ficou. Então, foi um momento que todo mundo saiu da Bolsa, deixou tudo muito barato. Quem tinha caixa como você, aproveitou. Pois é, tem que... A MRV deu certo, mas a Brookfield tomou um prático que nunca mais eu vou me esquecer. Foi um pesadelo. Não tem como recuperar porque já saiu da Bolsa. Já saiu. Foi um fechamento de capital. Aí você vê como... Aí é aquele negócio, a armadilha de valor. O negócio, quando o negócio, quando a Bolsa, quando a macroeconomia pega o Vale Investor, quando ela começa a durar muito tempo e aí os fundamentos eles se deterioram e aí não tem mal o que você fazer. Aquela profecia de que a empresa vai se acabar ela é autorealizável. Tem alguns gestores que já vieram aqui que já defenderam a tese de que não dá para ser o Warren Buffett no Brasil. Muito por causa do impacto que o ciclo macro tem às vezes ali no micro da empresa. Chega muito forte. Eu lembro de uma... Acho que foi o próprio Luiz Alves, faz de barros, que falou isso durante a pandemia. Na pandemia tanta gente falou tanta coisa, não lembro bem se foi ele, mas que chega um momento que o mercado fica tão irracional que qualquer correlação ela se desfaz. Então aquela ideia de não, já está muito barato, está tão barato que não tem mais como cair. Mas o mercado perdeu tanto a noção de valor que ele só cai. Então não importa se está valendo 30% do patrimônio, talvez vai valer 15%, vai cair 10%. É o fluxo que define. Então perde completamente essa noção de preço. Quem tem caixa e aguenta acaba conseguindo aproveitar, mas nem todo mundo consegue fazer isso. da carteira ainda tem... Eu vi que vocês têm uma posição que a gente gosta. Vocês têm Marco Polo na carteira, não é? Faz tempo que vocês têm o papel? Lá atrás a gente teve nessa... Acho que 2000... Nessa década lá de 2010, quando você... Nessa fase que tem que procurar as malquias para achar muito baixo, a década de 2000 foi muito isso aí, porque a comodidade estava muito forte, então você tinha que procurar essas barganhas nessas empresas menores. Depois de 2010, essas empresas... Até porque tem um fluxo, eu me lembro da WEG, por exemplo, eu nunca consegui comprar a WEG, eu sempre admirei a empresa, o espetáculo, mas você tem o comprador lá, o cara fiel, o investidor de WEG, que se ela cair, ele vai comprar e vai sustentar o preço nas crises, e não vai ter... É difícil você entrar nesse tipo de empresa. A Marco Polo sempre foi uma empresa desse tipo, que a gente nunca viu porta de entrada. Até recentemente, ela chegou a R$2, R$3, a gente montou uma posição boa e inclusive começou com ON, mas ficou pouca liquidez e a gente começou a montar a posição da PN. A gente tem a posição, como o nosso fundo ainda permite, a gente ter... Consegue ON. uma empresa com liquidez menor, a gente está comprada na ON. É uma empresa que tem um... Dá para identificar bem o ciclo do mercado pela própria produção dela, que hoje está muito abaixo do que poderia ser e a gente vai ter uma renovação de frota inevitável ali, deve ter novos programas do governo, aliás, um já está, o Caminhos para a Escola, mas pode ter até outros programas do governo que podem ajudar a acelerar um pouco essa produção, enfim, é uma empresa... A gente gosta de investir em empresas que têm crescimento, crescimento de receita, crescimento de lucro, se crescer o lucro, a receita, e a receita ainda mais, o lucro ainda mais, então já cresce a margem junto, a gente gosta disso e gosta de comprar coisa barata. A Marco Polo junta os dois, porque ela cresce e ela está barata, ainda mais se ela crescer o que a gente espera, vai estar mais barata ainda. Esse negócio do crescimento, você sabe que é uma das empresas que mais gerou dinheiro para os investidores, ao longo dos anos que eu estou no mercado, é a empresa que... A Eternite, que teve crescimento negativo, eu acho que entrou em recuperação, mas o base, essa turma toda que ganhou dinheiro na bolsa, ganhou com a Eternite, porque por mais que tenha perdido e que a ação tenha sido, mas o que ela gerou e distribuiu de dividendos ao longo dos anos, muito mais do que compensou. Tem um estudo, uma carta que a gente faz sobre isso aí, para o mercado americano, ele mostra que menos de 4% de todas as ações que são negociadas na bolsa americana efetivamente deram dinheiro, e muitas delas, inclusive, pelo dividendo, e não pela apreciação, pela valorização do papel. Vou querer ler essa carta, aliás, eu queria fazer esse elogio para vocês, que eu li algumas cartas de vocês. É grande. Não, a gente gosta de ler carta mesmo, mas achei bem legal, tem a carta que você fala sobre, qual é a empresa americana? AMG. AMG, que investe em vários fundos, e tem a fala da mentalidade boutique, de as gestoras independentes, a performance que elas conseguem ter, e gostei muito, acho que é a carta de setembro ou outubro do ano passado. Sim. Mas me manda depois essa carta. Vamos. A carta de vocês do primeiro trimestre de 2023 também é bem legal, você começa falando do incêndio em Londres, para fazer o paralelo com o que aconteceu no mercado de crédito, e agora essa última carta é bem legal, falando do Vasco da Gama chegando na Indy, e você chegando agora para São Paulo. Apesar de São Paulo não tem mar, São Paulo capital não tem mar. Só não tem mar, essa cidade é maravilha. Eu sou muito apaixonado por São Paulo, embora a cidade, não sei o que, beleza não é o forte dela. Mas já tem piscina de onda aqui. É, já está, a gente inventa tudo. Se se farem alimers aí, não se contem. Josu, mais algum ponto aí de... Eu fiquei com vontade de saber um pouco do Luiz a respeito da importância que ele dá, o peso que ele dá para as pessoas que tocam as empresas, porque eu imagino que estando ali onde você está não tem tanto acesso físico. Eu acho que depois da tecnologia aí deve ter facilitado fazer call, encontrar qual é o peso que você dá para isso e como você lida com esse tipo de informação, o lado pessoal ali, as pessoas que estão tocando o negócio. Inclusive, só, na última carta de vocês, vocês fazem uma referência ao Charlie Munger, aí você fala dos principais ensinamentos que você teve com o Charlie Munger. O quinto aqui que você fala é o valor da ética e integridade, falando da importância disso na hora de escolher as empresas. É fundamental, é muito difícil de avaliar porque não dá para você quantificar, mas eu me lembro, acho que foi sete, claro, eu ia muito para os congressos do CFA, lá na época, a aura da bolsa, depois foi o mais difícil, mas eu vi uma palestra do Seth Klarman, se eu não me engano, que ele dizia o seguinte, eu gosto de olhar, eu não gosto de escutar o que o gestor diz que faz, eu gosto de ler o que ele efetivamente fez. a gente tem muito problema que a gente viu ao longo dos anos de gestoras de entrar muito na gestão, estabelecer um relacionamento quase de amizade pessoal com os administradores, com as empresas, e isso dá um viés afetar o julgamento do gestor no acompanhamento daquele negócio. então, a gente, estou falando, por exemplo, do pessoal da MRV, do Rubens Menin, a gente acompanha ele desde, nunca estive com ele, não conheço, e a gente não frequenta e não vai na empresa, mas isso não significa que a gente não procura avaliar a capacidade e a competência dele como gestor, e colocar isso no processo de análise. O que a gente, talvez, até, talvez, pela questão da dificuldade geográfica, é que a gente não tem essa prática de entrar na empresa e tentar fazer um relacionamento mais próximo com os gestores, não só porque tem a problema de geografia, mas porque a gente não vê muito valor nessa prática. Eu acho que você tem que, realmente, manter uma distância regulamentada do gestor para você ser mais independente nessa tomada de decisão. É muito difícil, eu diria o seguinte, que é muito mais difícil do que ter a decisão de comprar um negócio e é você saber a hora de vender. É muito complicado essa saída da posição. Sabe o que eu sinto nesses anos com o mandarilho do mercado financeiro, tão próximo de todo mundo? É que a proximidade te ajuda a encontrar bons investimentos. Porque, às vezes, o novo RI de uma empresa, novo CFO, estudou com você, trabalhou com você, o cara vai te vender um sonho ali. E, realmente, às vezes ajuda, às vezes é uma empresa boa, passa no seu cribo, o problema é no caminho inverso. Vender a empresa que aquele seu amigão lá fala que está lá trabalhando. Então, tem um trabalho ali do gestor, ele é pago para isso, então ele tem que saber separar isso. Também não é uma coisa impossível de ser feita, mas, de fato, deve atrapalhar um pouco essa proximidade, estar muito próximo das empresas. Acho que tem que manter aquela distância segura, ser próximo o suficiente para conhecer, não tão próximo a ponto de constranger o executivo para o que você está vendendo as ações. O executivo, normalmente, é um cara que chegou naquela posição pela capacidade dele de narrativa, de convencer as pessoas. Normalmente, é um cara altamente convincente que conhece o negócio a fundo, que vai lidar todos os calls, principalmente das projeções de curto prazo, você vai estar sempre com a visão privilegiada quando você está próximo, quando você está no conselho. Mas e como é que vira? quando essa relação... Como é que você... O Damodaran, o professor lá de valuation, ele até usa o último livro dele que se chama Narrative Valuation. Ele mostra como a questão da narrativa afeta a avaliação de emprego. No final das contas, não é nem número, é narrativa, é tudo história. O valuation está... 80% é a capacidade de convencimento, da história convencer aquele modelo, embasar aquele modelo que você está fazendo. Então, esse é que é o grande risco. Por isso que o negócio do... A gente usa muito, muito por uma série de fatores, mas esse negócio lhe deixa menos suscetível a esse tipo de sair muito da rota e entrar numa... E cometer erros assim de... De superestimar a sua capacidade de análise. E essa narrativa acaba sendo o que vocês falaram no início do episódio, de que o gestor de São Paulo tem meio que um consenso e os do Rio tem meio que outro consenso. Eu acho que, complementando o que nosso amigo aqui de Recife falou, do Ceará não é tão distante assim, acho que a gente também tem um pouco dessa separação ali, digamos, do eixo para Lima-Leblon, mas eu vejo isso com olhos positivos. Eu acho que, primeiro, a gente entende uma outra parte da economia real do Brasil e muitas vezes as pessoas que ficam muito presas aqui nessa, digamos, nesse eixo, nessa ponte aérea, às vezes, tem um pouco de dificuldade de enxergar. A gente teve agora almoçando recentemente, eu citei, a Código de Resultados lá de, acho que, se não me engano, foi da fusão da Drogazil, com a Raia, com a Drogazil, e um dos analistas chegou lá e falou, olha, você tem uma farmácia em cada esquina, agora você quer ter duas farmácias em cada esquina? Aí o CEO ficou um pouco chateado e respondeu à altura, falou assim, olha, eu acho que você dificilmente saiu do seu escritório na Faria Lima, você está precisando visitar o Brasil, então acho que você ter um pouco dessa noção do que acontece fora do eixo te dá uma visão bem interessante também. Eu gosto muito de ver documentário, estudar e tudo, eu lembro de um episódio do Mundo SA, antigo, Mundo SA, que passou falando de Harvard, aí o cara foi entrevistar lá o reitor de Harvard e perguntou, o que é que tem de diferente aqui nessa universidade? Aí ele falou, olha, sendo bem sincero que o cara está estudando aqui e está na internet, então assim, a diferença é que tudo bem que ele pode argumentar que está aprendendo com quem escreveu a teoria, mas assim, hoje o mundo é globalizado, você tem acesso a informação em qualquer lugar, a grande X da questão é porque no máximo X% de pessoas vem da mesma nacionalidade, então você tem uma opinião de um americano, japonês, um indiano, um chinês, então você tem ali uma junção de culturas e nacionalidades que agregam na conversa, então acho que quando a gente que vive um pouco dessa economia fora do eixo e tem muito acesso, a gente é bombardeado de informação o tempo todo, essas informações chegam na gente também, acho que a gente consegue tirar uma média entre os consensos de mercado locais e chegar à nossa conclusão própria, eu acho que isso tem sido bem interessante. Inclusive o Salomão hoje escreveu uma newsletter falando sobre o trader de WhatsApp, inclusive quem não recebe acompanhando o letter, vamos deixar o link aqui na descrição, é uma newsletter gratuita que a gente manda aqui toda segunda, quarta e sexta, né? O mundo sou eu, quarto mate, sexta-feira o Josué. Exatamente, pode se inscrever gratuitamente. O trader do WhatsApp. Ele escreveu uma news sobre o trader do WhatsApp. Porque eu falei um pouco do, assim, minha carreira profissional é sempre em produção de conteúdo desde 2008. E antes era uma grande regalia você ter acesso a uma informação de qualidade, os bancos não eram tão, os relatórios de bancos não eram tão, circulavam tão facilmente, os gestores de fundos não falavam com tanta facilidade com a imprensa, então você não tinha ali um acesso tão grande à informação. e hoje é muito mais disseminado, né? Hoje aquele detentor da informação não tem mais uma vantagem competitiva, né? Hoje, sei lá, o terminal Bloomberg talvez seja bom para você conversar com outros gestores, mas não para ter a informação, a notícia em si, né? Hoje ela circula muito mais rápido com o WhatsApp, Twitter, então isso fica mais fácil ainda. Mas se por um lado isso ajuda, por outro lado você é bombardeado de ruídos o tempo todo e tem aquela falsa impressão que o investidor para ser bom tem que ser super bem informado, estar conectado a tudo o tempo todo e não é verdade, né? Você lê 80 notícias num dia vai te fazer um belo conhecedor das notícias do dia, mas isso não necessariamente vai resultar em uma melhor performance na sua carteira. Então foi um pouco sobre isso que a gente... Fica suscetível ao comportamento de manada que é o grande problema do mercado franco. Inclusive foi meio pegando nesse ponto falando de uma empresa que eu acho que você gosta, a Vale você tem na carteira, né? Eu acho que a Vale hoje tem passado por uma chuva de ruídos, assim como a Petrobras também sofreu muito, né? Quando anunciaram o Jean-Paul Prats, quem imaginaria que Petrobras era uma compra em 2023? É o papel mais do que dobrou do final de 2022 para cá, né? E a Vale ali a cada novidade sobre o Mantega vai ser CEO, não, vai ser conselheiro, vai ser não sei o que... Pô, tem que vender a Vale por isso, mas vamos ver o que é aritmético, o que os números estão falando ali da Vale, né? A geração de caixa que ela vai ter em relação ao valor da firma ainda está muito barato, né? Quer dizer, pelo menos tem um viés que a gente tem na nossa carteira e a gente gosta, né? Mas eu vejo essas notícias e ela caindo com isso dá mais vontade de comprar do que vender. Dá vontade, dá muito barato, dá muita vontade, mas eu acho que tem aquela questão que a gente estava falando do macro contaminando o micro. A gente tem a memória recente aí da Petrobras de 2016 e eu senti na pele, então, quando eu vejo o PT querendo interferir nas empresas, eu acho que é isso que o pessoal fica realmente... A memória recente é muito ruim, mas de fato, né? O Warren Buffett... Demorei para entender esse negócio, ele diz, o mercado financeiro... É Benjamin Graha que fala, na verdade, no livro. O mercado financeiro, no curto prazo, ele é uma urna, é uma votação, as ações mais populares é que são as mais... que tem maior, melhor performance. No longo prazo, é uma balança, o que não interessa, essa garrafa pesa aqui 100 gramas, não interessa se você... quanto você acha que ela pesa, ela vai valer 100 gramas. No longo prazo, o que vale são os fatos, são os números, são os fundamentos. Mas tem esse detalhe aí, né? De que muitas vezes isso muda, né? Se deteriora, então... Realmente, o... Eu acho que o César Paiva que falou, né? O negócio do sapo dentro da... da água fervendo aos poucos, né? Ele não sente que a água tá... E isso foi um pouco daquela época de 2014 que... A primeira pessoa que eu vi escrever sobre isso foi o Seth Klarman, né? Que ele fala sobre... O César Paiva já citou isso aí também, mas é do sapo... Aos pouquinhos, não vai sentindo até que ele não consegue mais sair da... Isso. Da água fervendo, né? Ele não sente até que, de repente, ele já era. É, mas isso aí me lembra uma frase do John Bogle que ele fala que o mercado de ações é uma grande distração para o investidor, né? É. Que é uma verdade, né? Aquela telinha piscando ali, os preços bastando toda hora ali... Está o tempo todo testando a sua convicção. Ele acha que o tempo todo ele tem que estar tomando alguma decisão, né? Isso aí. E não fazer nada, às vezes é uma decisão, né? E às vezes é a melhor decisão, né? É a melhor, é a melhor. Isso aí. Tem um livro, Education for Value Investor, de Guy Spier. Você já ouviu falar desse cara aí. Ele mudou para Zurich, ele era de Nova York, de Wall Street, mudou para Zurich para ficar fora da confusão. e o terminal da Bloomberg ele deixa fechado numa sala para não olhar para olhar o mínimo possível para aquela informação, porque ele identificou esse problema aí. Aquele investidor, o John Templeton, também se mudou para uma ilha, né? Foi isso. Ele recebia... Era só jornal, né? E ele demorava para receber o jornal. Recebeu o jornal com uma semana de defasagem, né? Aí ele conseguia tomar decisões muito melhores sobre o que fazer ou não com as posições dele. Bom, queria entrar agora no papo para falar um pouco mais de modelo de negócio mesmo, né? E as vantagens e desvantagens de estar fora do eixo Rio-São Paulo. A gente já falou aqui um pouco como a cabeça de investidor, né? O ficar distante dos ruídos e tudo mais. Mas tocando a empresa, né? Como um gestor de negócios. Quais as vantagens de estar longe desse eixo Rio-São Paulo e quais as desvantagens? Luiz que está há muito tempo lá em Recife e não pretende vir para cá e Rafael que agora veio para São Paulo para tocar o escritório da Grifo Asset. Começar com você, Luiz. Vamos lá. A desvantagem, sem dúvida nenhuma, é você, como você falou, a distribuição, né? Difícil de você captar... Eu digo o seguinte, a Asset, ela tem uma escala ótima, um tamanho ótimo, que é muito difícil no Brasil, de uma forma geral, aqui ou fora da Faria Lima, você atingir essa escala ótima. Aqui, eu diria que tem um problema inverso, né? Você acaba tendo um recurso de mais, mais do que o seu capacity, o que é um problema talvez até pior do que você ter pouco recurso. Então, quando você começa fora, você não tem acesso às grandes instituições financeiras. Esse foi um problema, inclusive, que aumentou ao longo das últimas duas décadas. Como eu falei, antes da década de 90, você tinha um sistema financeiro mais distribuído nacionalmente. Você tinha bancos regionais, você tinha corretores regionais. Depois da crise financeira de 97, você teve até por imposição do regulador, do próprio Banco Central, que criou uma série de barreiras de entrada e exigiu, aumentou o nível de exigência regulatória para você constituir instituição financeira no Brasil. Então, o sistema concentrou e essa distribuição, essa capacidade de você montar um asset fora do eixo Rio-São Paulo ficou maior e ainda é importante. Eu acho que essa é a principal desvantagem, sem dúvida nenhuma, você atingir esse mínimo. Houve as plataformas, eu acho que já é uma reversão desse ciclo de concentração, eu acho que o Gustavo Franco esteve lá em Recife uma vez, falou um pouco sobre isso, o negócio concentrou tanto que ficou muito o serviço, o atendimento para o cliente do sistema financeiro ficou muito ruim e aí abriu a oportunidade da entrada de uma XP, de um BTG com o serviço com atendimento muitas vezes superior e aí teve uma disrupção da indústria. Eu acho que isso aí está de certa forma uma reversão e aí você começa a ter nas regiões grandes agentes autônomos que já são praticamente instituições financeiras. Lá em Recife a gente tem uns três ou quatro com mais de um bilhão de reais sob custódia de agentes autônomos que já vão daqui a pouco ter constituído como instituição financeira. Então, eu acho que isso é uma situação que está mudando. Eu vejo que a indústria é muito que a próxima onda da indústria é o advisor, é o assessor financeiro, aquele wealth manager, como essa deve ser a próxima onda dessa desconcentração do mercado financeiro. Acho que é um movimento natural. Então, isso deve facilitar um pouco o surgimento de assets é fora daqui do centro financeiro. As vantagens a gente falou um pouco aqui, você fica menos suscetível ao efeito manada, o efeito de você... Esse realmente você... Principalmente no nosso filosofia de vale, você precisa ir contra a corrente, você precisa ter um viés contrário, então você não... Você tem que ter realmente mais independência. A gente fala um pouco disso naquela carta sobre a boutique, isso é um negócio que a gente acha importante, é um valor importante do nosso estilo de investimento. Então, eu acho que isso é um fator positivo de estar fora. Agora, o que explica o fundo de vocês ter crescido tanto? Como é que foi a estratégia para o fundo praticamente quadruplicar de tamanho num período em que várias fundos de ações tomaram resgates absurdos? Como é que foi trabalhar o passivo? foi uma estratégia de fato? Como é que vocês conseguiram isso? É interessante, vamos lá. É o modelo de negócio, né? Você falou bem, a gente, antes de tudo, é uma empresa, né? E você precisa ter essa estratégia comercial. E a Finacap, que é a empresa que a gente está à frente, ela é uma empresa até de 97, tem 25 anos, muito antiga, e ela, ao longo dos anos, ela sempre trabalhou no modelo de carteira administrada. ela não era um asset tradicional como a gente tem aqui em São Paulo, que tem um veículo que você distribui externamente esse veículo. Lá a gente tinha sempre em torno de 200 a 300 clientes, carteiras administradas, apesar da gente sempre ter um veículo lá cotizado, mas a maior parte era distribuído em carteiras administradas. E esse modelo, ele, apesar de impedir o crescimento da empresa, ele é muito resiliente, porque você tem uma proximidade com o investidor muito grande, então ele foi muito importante para sobreviver ao longo dos anos. Em 2015, os fundadores, eles já estão em uma idade avançada, eles promoveram uma reestruturação do negócio, foi quando eu assumi a diretoria de investimento da empresa, e aí a gente promoveu uma reestruturação do negócio para um modelo mais escalável, um modelo justamente com um veículo com distribuição externa. A gente viu, inclusive, essa questão das plataformas como oportunidade de a gente conseguir fazer uma distribuição nacional do nosso trabalho de gestão de carteira de ações. E a gente viu isso, mas a gente viu outra oportunidade também no mercado institucional. Então, a gente organizou a empresa, a gente trouxe uma pessoa que trabalhava nesse mercado institucional, um comercial especialista no setor institucional, nos fundos de impressão, por exemplo, da região Nordeste. E a gente fez um investimento, é um segmento que tem uma demanda muito específica de controles internos, tem uma legislação específica, então você tem que adaptar o seu fundo para a legislação dos institucionais. Então, a gente fez todo esse trabalho, isso desde 2018, e aí 2020, a gente começou a ter, durante esses dois anos, a gente apresentou o fundo, colocou o fundo nos processos de seleção, mas ainda o investimento institucional demora para tomar a decisão de fazer o investimento. Então, a gente, em 2020, a gente começou a estar num momento que os fundos de impressão conheciam a nossa empresa, tinham olhado o nosso track record e começaram a estar prontos para tomar a decisão e a gente estava, foi um período em que a nossa performance relativa na indústria estava muito boa, então a gente começou a ter a aprovação de vários fundos de pensão de alocação, e aí os tickets nesse mercado são bem maiores, a gente conseguiu, você falou, em 2020 tinha menos de 100 milhões de reais, em 2020, depois da pandemia, a gente começou a receber reportes de forma recorrente, hoje a gente tem clientes no Brasil todo, na verdade, a gente tem mais volume fora de Pernambuco do que em Pernambuco, de clientes locais, a gente hoje tem muita investidor do sul do país, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo no Nordeste, fora do estado de Pernambuco, a gente conseguiu realmente montar uma estrutura de distribuição para esse segmento específico institucional que, vamos dizer, rompeu essa questão da barreira regional. Foi o sapo na panela, só que no bom sentido, aí, né? Ele ficou lá na panela, A gente apostou nesses dois cavalos, mas realmente o cavalo do institucional é que funcionou. O da plataforma, aí, é como você falou, ficou mais avesso a risco por conta das crises depois da pandemia houve muita aversão e acho que muito resgate aí na indústria e o institucional talvez ser um investidor mais... Mas as plataformas vocês nem chegaram a entrar, então? Não conseguimos nem entrar. Que bom, né? Pois é, pode ser. Foi uma sorte aí do destino. A gente, hoje, eu diria que a gente está chegando muito próximo da escola ótima. Esse aí é um desafio, né? Por que o negócio da... Eu falo que aqui você tem um problema inverso. É muito difícil você ficar no capace, né? Porque quando você normalmente vai atingindo uma escala interessante, você aí começa a ter muito interesse das plataformas de abrir e dos distribuidores de alocar. E aí você passa do... O grande risco desse negócio é você passar desse volume que você consegue fazer aquele seu estilo de investimento de forma adequada, né? Mas é um mind-blowing que deu isso aí, né? A gente acompanhou tanto fundo que cresceu através de plataforma, queria entrar em plataforma e o não entrar em plataforma no final é o que acabou dando certo para vocês, né? Quer dizer, não é que vocês não dariam certo se não entrassem, mas vocês tiveram uma previsibilidade muito maior no passivo num período em que a indústria inteira sacudiu, perdeu dinheiro e vocês conseguiram manter, né? No auge da pandemia, lá em março, a gente teve aporte de recursos da turma que já investia com a gente, né? Tem essa vantagem também, é um gestor também, né? Esse cara não é um investidor, é um investidor profissional, então a comunicação é mais fácil, a gente conseguiu ganhar confiança nesse momento de estresse específico e realmente foi uma sorte a gente ter conseguido engatar esse canal aí de distribuição. Mas a gente tem essa ideia, a gente tem um fundo de previdência que acabou também crescendo nas plataformas, não nas plataformas de agente autônomo, mas na plataforma de seguro, né? Que é um fundo de previdência que a gente fez com o Icatu e ele conseguiu crescer bem. É um fundo que começou um pouco antes da pandemia com 7 milhões com recurso próprio e ele hoje está com 60 milhões sem a gente, a gente nem sabe quem são os cotistas, né? Porque é um é um produto que é distribuído pela rede de corretores. A gente acha que o ideal é você ter uma diversificação desse passivo entre o investidor de varejo, de plataforma, o institucional. É, porque também o institucional pode argumentar que ele é profissional e tudo mais, mas também quando ele sai, ele sai de uma vez, né? E a pancada é maior porque normalmente são tickets altos, né? Bom, legal. E você, Rafael? O que vocês, acho que até vale a pena nesse vantagens e desvantagens, né? O que vocês esperam, né? Trazendo a Grifo para a Faria Lima. Eu acho que a gente consegue pegar um pouco dos dois mundos, né? A gente não pode ignorar que São Paulo tem 30% do PIB do Brasil, o estado de São Paulo. Então, acho que a nossa ideia de vir para cá é como a gente colocou na nossa carta. Acho que um, conseguir comunicar bem o que a gente está fazendo, o que a gente pensa, o que a gente tem entregue. Porque não adianta você dar 300% e ninguém ficar sabendo também, né? Então, acho que a gente está aqui, né? No Market Makers, falando um pouco do que a gente tem feito para investidores, potencial. E ao mesmo tempo, a gente tem uma equipe de gestão muito boa que fica ali meio que isolada desses ruídos todos. Então, a gente tenta fazer um mix dos dois mundos entre a gente ter um pé comercial aqui e ter acesso a investidores institucionais, a estar ali meio que imerso nesse mundo do mercado financeiro, do eixo, e ao mesmo tempo estar longe dele nessa parte de vieses, de consensos e meio que ter uma opinião própria, né? Acho que uma vantagem muito grande é a gente conseguir reter os talentos, né? A gente brinca que cearense tem cabeça grande não é à toa, é porque cabe muita coisa dentro, né? A gente pega aí no Ita, acho que 30, 40% histórico nos últimos 15 anos do Ita, poxa, é do Ceará. Inclusive, o Camilo Santana com o Lula semana passada estava em Fortaleza lá, fazendo uma sede do Ita em Fortaleza, né? E da mesma forma que eu estou usando o Ita como exemplo, tem IME, INSP, GV, USP, Mackenzie, tem muito cearense bom em muito canto que acaba ficando no Eixo Rio-São Paulo por falta de oportunidade de ter um mercado financeiro pungente lá em Fortaleza para voltar, né? E assim, a qualidade de vida com todo respeito de Fortaleza é pelo menos 50% superior do que aqui em São Paulo, né? Porra, mas isso nem se discute, né? É. Por mais que eu goste da cidade, eu sei da loucura que é. Eu ainda tenho uma qualidade de vida melhor porque eu consigo ir e vir de bicicleta. Olha aí. Então, já fujo do trânsito aí que eu acho que é uma das coisas mais loucas dessa cidade. Então, eu acho que assim, a gente tem tido também muita sorte, né? De pegar pessoas muito boas e formar pessoas muito boas, né? Pessoas que eventualmente se não tivessem na Grifo eu tenho certeza que estariam aí nas melhores gestoras bancos de investimento aqui de São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que a gente ter esse pé aqui para fazer essa captação, relacionamento institucional, até trazer oportunidades, né? Na carta a gente até escreve sobre oportunidades que tem no Ceará, né? Vou citar aqui, por exemplo, a Moura do B, que é da cidade do meu quase conterrâneo. Se a gente for pegar a média de TI dos projetos da Moura do B, ela é significativamente superior à média de TI das outras construtoras do mercado, né? Isso se dá porque tem muita oportunidade que as pessoas não estão olhando. Aí entra no mundo das small caps e micro caps. Se tem pouca gente olhando, mais oportunidades eventualmente vão surgir, né? Então, será que não cabe ter um fundo imobiliário no Ceará? Será que não cabe ter fundos de investimento no Ceará? Acho que cabe, né? A gente fez muita fortuna, assim, de N famílias, né? E negócios que prosperaram muito no Ceará, mas que esse dinheiro, no fim, está sendo gerido aqui para o São Paulo. Então, será que não vale a pena a gente criar um braço financeiro, né? E ser essa ponte de conexão entre, digamos, o Ceará e o mercado financeiro de São Paulo, né? De meio que deixar esse recurso que foi criado no Ceará geminando frutos no Ceará, né? E, ao mesmo tempo, manter e reter esses talentos que a gente está exportando. Quando eu converso com o pessoal institucional, eu pergunto, você tem alguém do ITA? Tenho. É cearense, né? Então, assim, esse pessoal podia estar trabalhando lá na Grif, por exemplo, que já tem alguns casos do pessoal sendo repatriado, né? Eu vou deixar como última pergunta aqui do podcast, já vou fazer agora para vocês irem pensando antes do ping-pong. É qual recado ou qual dica vocês dão para as pessoas que ainda não trabalham no mercado financeiro, moram no Nordeste e gostariam de entrar nesse mercado, né? Porque acho que é o grande ponto, a gente recebe muita mensagem, é, pô, mas não sou de São Paulo, não sou do Rio de Janeiro, como é que eu faço para trabalhar? Na minha cidade não tem nada do mercado, enfim. Acho que legal vocês passarem o recado, mas antes, o ping-pong, o momento... Fiquei com vontade de fazer só mais uma pergunta. Ah, então vai. Eu gosto por isso. A gente tem alguns ouvintes e até membros da comunidade Market Makers que tem clube de investimentos, né? Ah, verdade. Eu estava querendo escutar aí você falar um pouco os desafios e como que a pessoa faz aí, se ela tem um clube, né? Quais conselhos você daria para a pessoa que está querendo crescer e às vezes... Tem um, inclusive, que está transformando o clube em fundo, né? É um membro da comunidade que o clube virou fundo agora. Foi agora mesmo, né? Já virou agora esse mês. E agora... Tem que trazer ele para o Market Makers agora. É, já tem que trazer. Eu falei, não, vamos para seis meses de cota, mas aí já tem, tá legal isso. É, o clube... Quando eu montei o clube, a ideia era o seguinte, fazer um track record, né? O clube é uma forma de você cotizar numa instituição financeira independente e vai olhar o seu retorno, o resultado da sua análise, da sua carteira ao longo do tempo, né? Eu acho que a forma de você ir para o mercado, você mostrar um track record, acho que é a primeira coisa que você precisa construir no seu currículo para você, no futuro, chegar a ser um gestor profissional, ou você fazer uma carreira numa gestora, ou você construir um track record através de um clube. Então, o clube de investimento, acho que a primeira coisa é construir esse histórico da cota, né? E o clube ter a mesma... Da mesma forma, né? A contabilidade é a mesma de um fundo de investimento, né? Cotiza do mesmo jeito. A cota, inclusive, do meu fundo é a mesma cota, né? Começou R$1, hoje está R$15, chegando em R$15. R$1 é lá do clube. É o mesmo patrimônio, você só muda, né? A forma... A constituição... Você tem o mesmo CNPJ, só perante a CVM, você passa a ser... Tem uma regulação maior, você passa a ser auditado e tal. Um pouquinho mais de tempo o teu track record tinha que ser em dólar também, né? Tinha, se eu tivesse começado no início de 2000, né? 2002, 2002. Mas... Mas... Não é só isso, né? O CFA foi uma das coisas que eu fiz na época também. Eu montei o clube de investimento, procurei me qualificar, assim, não... Estudou na escola local de engenharia civil, mas você consegue. Eu fiz de Recife mesmo, eu fiz todo o programa do CFA lá atrás, né? 2000... Eu sou... Minha turma é 2006. Então, eu fiz um programa que é muito... É um nível bem avançado, assim, dá para você, em qualquer lugar do Brasil, você consegue fazer um programa desse, se qualificar. Então, você com um track record, uma qualificação dessa, você... Eu acho que está... Está bem armado aí para o mercado financeiro. Agora, tem um outro negócio, assim, muitas vezes a gente confunde a carreira de investidor, né? Com a carreira do mercado financeiro, né? Para você ser um investidor, não necessariamente você precisa trabalhar no instituição financeiro, trabalhar no mercado financeiro. Você pode ter uma atividade profissional e, paralelamente, você investir, né? Eu acho que também essa possibilidade que eu vejo muito, às vezes, a pessoa... Além, a gente tem um programa lá na Finacap, que é de summer job, que a gente pega o pessoal da faculdade para passar as férias lá dentro. Fica um mês, um mês e meio, conhecendo as áreas para ver como é, na prática, uma gestora, né? Porque existe muito romantismo com esse negócio de gestora, né? A pessoa acha que vai estar lá olhando o terminal da Bumba e comprando e vendendo o dia todo, né? E tem muito trabalho que é muito mais burocrático do que isso, né? Ler balança, não tem nenhuma adrenalina envolvida. A gente tem tido uns papos, assim, com até pessoas da própria comunidade de Market Makers. Pô, eu posso passar um dia aí para ver? Falei, olha, poder pode, mas talvez... Traz uma cadeira, um livro, porque, assim, a gente fica lendo, a gente fica analisando. Não tem nada de lobo de Wall Street, né? Encontrei a melhor ação agora e vamos comprar. Não, a gente estuda, né? É isso aí. É tão emocionante quanto o Viagrama crescer, né? Charlie Munger. Charlie Munger. Agora, esse negócio que você falou, eu me lembro dos anos 2000, 2005, 2006, um gestor que ficava em Nova York e veio para o Brasil. E ele falou, eu perguntei para ele por que ele não ficava em Nova York. Ele disse, uma das vantagens de estar no Brasil era justamente pegar pessoas no ITA, menos da metade do preço dos profissionais com o mesmo nível de qualificação que ele conseguia pegar em Nova York. Então, a analogia é a mesma para a gente. A gente lá, você em Fortaleza, lá em Recife, o cara, você tem todo mundo que está se formando lá nas faculdades, você tem... você tem... é a primeira opção de recrutamento. Então, isso é uma das vantagens também de você estar fora da... Verdade. Você tem menos competição pela... É, a gente ouviu isso até quando a gente fez uma série de entrevistas no Rio de Janeiro e a gente perguntava, por que que engenheiro vem tanto para o mercado financeiro no Rio? Ele falou, por que aqui no Rio não tem o que fazer? Ou você ia para a Petrobras ou você ia para o mercado. A Petrobras cortou todas as vagas ali, então ficou um limbo ali, ficou muito fácil para o mercado contratar. Vamos para o ping-pong? Vamos para o ping-pong. Gente, direto e reto, bate pronto, livros, convidado e música. Os livros, lembrando, estão em mmakers.com.br barra biblioteca. Para começar, deixa eu aqui colocar o Luiz e o Rafael, a gente sempre começa com o livro de mercado, aquele livro, tema mais ligado ao mercado financeiro. Qual o seu livro que você vai recomendar, Luiz? Investindo em Ações no Logo Prazo, Jeremy Siegel. Boa. Um clássico. Um clássico. Rafael, seu livro de mercado. Eu não diria de mercado, mas de business, O Príncipe. Quer guardar isso para o tema livre? Ou você tem outros para o tema livre? Eu tinha outro, mas pode ser para o tema livre também. Vou deixar aqui então. Mas aí ele vai ter que explicar, né? Não, pronto, eu vou explicar. O Príncipe, ele tem toda aquela história de que foi feito com o manual, aí tem aquela, né, se foi um manual para como ser ou como não ser um governante na época, né? Mas se você exclui a parte de guerra e, enfim, reinados e bota na parte de business, tem muito ensinamento bacana. Maquiavel, né? Maquiavel. Então, por exemplo, ele fala, se você vai em uma guerra, não se alie com alguém muito maior que você, porque senão esse cara muito maior vai lá e vai te incorporar depois em algum momento. Se você vai para uma guerra, não vai para a guerra com mercenários. Então, se você está indo fazer algum negócio, não vai com quem está lá só pelo dinheiro. Vai fazer negócio com quem está no mesmo propósito que você. Se você vai para a guerra contra alguém muito grande, não adianta se aliar com várias pessoas pequenas e tentar, né, fazer ali alguma coisa contra o grande. Então, se a gente for pegar, por exemplo, sei lá, um bando de minoritário que é dar um takeover no majoritário. Cara, isso, acho que em 100 vezes, talvez em 99 deu errado, né? Então, assim, se você, um monte de gente pequena se unha para lutar contra um grande, é a possibilidade maior que o grande vai convencendo os pequenos a se juntarem com ele contra o restante. Então, assim, tem N, N, né, exemplos onde a gente consegue aplicar no mundo de mercado, né? Então, justo, muito justo. Mas outro aí, como bônus, eu diria rápido e devagar. Rápido e devagar. Acho que é um livro que, falando totalmente de mercado, acho que o nosso business hoje, ele é mais psicológico do que quantitativo, né? Eu acho que a gente tirar nossas emoções, nossos viés emocionais, né, e é mais importante do que a gente, de repente, acertar lá o valuation na ponta, né? Então, acho que eu deixaria rápido e devagar aí como, digamos, um 100% de mercado. Boa. Agora, no livro, o tema livre, Luiz. A Lanterna na Polpa de Roberto Campos. Lanterna na Polpa, não, acho que a gente teve esse, né? E são dois volumes, aí, um espetáculo, livro, história do Brasil aí do último século. O avô. O avô. O avô. Só o Roberto Campos. É isso aí. Eu imagino que uma volta no jardim com um avô deve ser melhor do que um PHD em Chicago, né? Deve ser muito ensinamento. Quer falar outro livro ou posso colocar o Príncipe aqui? Cara, eu ia falar a Bíblia. E aí, obviamente, pra quem é crente fica muito óbvio, mas eu faço um desafio de quem não é, não acredita, ler a Bíblia como uma fonte de sabedoria. Você tem ali, poxa, uma fonte histórica muito rica, você tem uma língua hebraica que é muito rica em significados, cada palavra, né? Tem significados diferentes que dão interpretação diferente àquele contexto. Se você meio que ignora a parte, digamos, religiosa, você tem três livros de sabedoria, né? Você tem Provérbios, Eclesiastes e Jó como sabedoria judaica. Então, muita gente acaba procurando lá Cafúcio, né? Filosofia chinesa, grega, o que for, e, poxa, a sabedoria hebraica é tão rica e grande quanto, né? Então, eu digo assim, como alternativa, digamos, a livros de sabedoria ou algo nesse sentido, você, enfim, se você acredita, já fica um pouco mais óbvio, mas se não, eu acho que você ler com esse viés é muito interessante. Inclusive, tem um amigo meu, ateu, que ele leu, assim, três livros da Bíblia já comigo, e a gente ia discutindo e aplicando aquelas sabedorias em negócio, em bolsa, em investimento, enfim, na nossa vida, e meio que excluía, né? Essa área religiosa ali do ponto de discussão. E você, você me lembrou de um, uma lição de casa que eu tenho, que eu vou entrevistar um gestor do Sul. Legal. E ele, ele falou, não precisa ler a Bíblia, mas eu acho que você devia ler, era um dos livros da Bíblia, eu só estou procurando aqui qual que era o livro, mas, é que ele vem em março, tem tempo ainda pra ler, né? Não. Vai dar tempo. Boa. Agora, aquele momento legal, a anti-recomendação de livro, o livro pra morrer antes de ler. Qual livro você recomenda não ler, Luiz? Eu não vou, acho que escrever um livro é um esforço danado, né? Você fazer uma, agora, no início da carreira, eu perdi muito tempo, lendo esses livros de ganho rápido, né? Fique rico em alguns minutos e eu não recomendo nenhuma técnica que ofereça lucros muito rápidos e muito fáceis. Quer algum livro em especial que você perdeu o tempo ou já apagou da memória ali? Eu já apaguei, totalmente. Você até falou, quando a gente almoçou antes da gravação, você até falou que o Dório tem uma frase legal sobre análise técnica, né? Eu perguntei para ele na época o que é que ele achava. Eu era adepto da análise gráfica, né? E ele me disse que preferia a astrologia. Vocês estão brincando, tem uma astrologia financeira aí, já vi isso aí. Não sei se funciona. Livro para morrer antes de ler. Investidor inteligente. Investidor inteligente. Olha, polêmico isso aí, hein? Eu acho que... Ah, tem uma turma aí que já está junto comigo nessa que... Cara, esse livro você dorme antes de terminar de ler pelo menos 10 vezes, né? Mas a gente está até brincando no almoço que teve sua relevância, teve sua importância ali na época, né? Mas, cara, é o livro chato. A gente pode relançar o livro, fazer o Investidor Inteligente versão século XXI, só pega os três capítulos ali importantes. A gente pode lançar o mais importante do Investidor Inteligente. O mais importante do Investidor Inteligente. Pronto. Porque tem esse livro do Howard Marks, o mais importante do Investidor, que são 20... Que é o mais recomendado, acho que ele está entre os mais recomendados. As edições mais recentes vêm com um preâmbulo, né? Cada capítulo vem com... Acho que até o Jason Swig que escreve, né? Sim. Para atualizar. É um livro da década de 30, né? É isso. Complicado, né? Agora, a parte mais legal. Uma música e por quê? Ah, Stairway to Heaven, Led Zeppelin. É da época que... Essa aí já veio aqui para o programa, hein? É. Essa... Essa é... Eu sou da época que gravava fita cassete e era... Me marcou aí por conta dessa época aí de... De... Da juventude. E você, Rafael? Pode ser um artista ou tem que ser uma música específica? Ah, a música é mais fácil porque a gente tem a playlist. Mas se você quisesse falar artista, eu pego qualquer uma ali que eu... Pronto. Eu sou fã de Joe Mayer. Porra, cara. Eu acho que é um cara que soube sair do... Esse cara vai virar o Howard Marks do... Olha aí. Tá todo mundo falando de Joe Mayer. É. Todo mundo. Eu acho que o cara, se você quer escutar um country, ele tem algo parecido com country, com jazz, com, tipo, um rock da década de 80. Então, o cara... Qual foi a que mais tocou no seu Spotify? Deve ter sido alguma ali. Porque é muito versátil, Joe Mayer. Pode ter uma mais romântica, uma mais jazz. É. Cara, eu acho que a única atemporal é aquela do... Fall by 3. Acho que é uma das minhas favoritas. Dois episódios atrás veio o Merol aqui e ele falou de Joe Mayer. Um convidado que vocês gostariam de ver aqui no Market Makers? Ah, tem um amigo meu, Marcelo Shine, de BH. É um gestor antigo. Tá aí também desde a década de 90. Depois você vai soletrar esse nome aí pra mim, mas eu vou colocar aí o gestor. Shine, C-H-E-Y-N-E. C-H-E-Y-N-E. É um pequeno gestor de dois metros de altura, uma figura também, tem muita história. Gestor de BH. Gestor é qual? A gestora se chama Principal. Principal. É uma operação bem low profile, mas... É... Já manda o zap pra ele ali, falando que o Salomão vai falar com você. Com certeza ele assiste o seu programa. Ah, legal, pô. Então, um abraço já pro Marcelo. Grande Marcelo. Rafael, e o seu convidado? Eu acho que ver mais pessoas, né? Dar mais pontos de vista diferentes, então, vou continuar apelando pra trazer pessoas ali mais fora do eixo Rio-São Paulo, pessoal menor, acho que tem muito a contribuir. É um nome específico aqui, tem algum gestor assim fora do eixo que... Eu tenho o Alberini lá de... Acho que já faz com o Alberini, né? Lá de Curitiba. 2019 da CTM, né? CTM. Acho que seria isso. Boa. Boa. É isso, então. Ah, pra finalizar, né? Aquela dica pra... Eu acho que você já acabou dando a dica, mas podemos replicar a dica pra quem quer entrar no mercado financeiro, mas mora fora do eixo Rio-São Paulo. O que vocês diriam pra quem quer ingressar nesse mundo? Olha, duas coisas. Primeiro, seja apaixonado. Acho que o mercado é um lugar de fanáticos, pessoas que estão ali uma, duas da tarde olhando o mercado e apaixonado por isso e tem isso quase que como um hobby e bar meio de trabalho, né? E seja competitivo. Então, acho que é um dos mercados mais competitivos, importa as maiores mentes, né? Assim, de todos os... Os mercados, o pessoal acaba indo pro mercado. Então, busque fazer o CFE, né? Acho que a própria... Acho que tu tirou o CFE por conta disso, eu também lá atrás tirou o CFE por conta disso também. Eu acho que você se manter competitivo em um mercado que é muito competitivo acaba sendo importante, né? Quero ou não, as maiores instituições de ensino ficam aqui em São Paulo, né? Acho que as mais competitivas tirando, acho que PUC Rio e talvez IME, né? Mas as outras todas ficam basicamente aqui em São Paulo. Então, se torna competitivo. Pra você competir em um mercado que é alto nível, você tá sempre tentando ficar mais ou menos ali na mesma faixa, né? E você, Luiz? Seu conselho? É, eu acho que é isso aí, não... Pra quem tá fora parece um negócio meio inviável, né? Quando você fala eu tô fora, não tem negócio aqui. Eu, eu... Os primeiros 10 anos do fundo, eu não... Eu não sobrevivi com a taxa de administração do fundo. Eu dava aula, eu já fui corretor de seguro, eu tive que me virar durante... Eu sempre falo isso pro pessoal mais novo, que não é porque você tá fora aí que você não tá trabalhando em seu financeiro que você não pode investir, não. Isso é uma... Isso é um negócio que você tem que saber se você gosta, se é uma atividade que você sente prazer e quer passar os fins de semana como você, assistindo live de gestores, tomando churrasco. Tava contando pra ele um episódio antes de a gente entrar aqui na gravação, um churrasco que eu fiz com meu sócio. Tava meu sócio, meu pai, fazendo churrasco na minha casa, lá em Fortaleza. Aí acabou o churrasco, a gente tomando ainda cerveja, a gente foi abrir uma live do jacuzzi que tava passando e a gente ficou lá tomando cerveja assistindo a live do jacuzzi. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, rapaz, eu só sei que você é normal porque você é meu filho, porque senão é um domingo à tarde tomando cerveja assistindo a live do jacuzzi e com certeza não é coisa de gente normal, né? Pois é. Bom, quero agradecer demais Luiz e Rafael, obrigado por terem vindo aqui e compartilhar da história de vocês. Parabéns pela trajetória que vocês estão construindo e construíram já. Agradecer demais a Juzué pela parceria de sempre. Valeu muito. Bom demais. Espero que você tenha gostado desse episódio, dá aquele joinha, se inscreve no canal toda quinta-feira às 18 horas. Tem episódio novo aqui no Market Makers semana que vem um convidado de peso que nem do Rio São Paulo é de outro país e vai vir aqui pra falar com a gente. Semana que vem vocês vão descobrir. Beijo grande e tchau. O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Pra receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que tá na descrição desse episódio pra saber como participar. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.